Salve pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Mentes Temperadas e hoje a gente está indo para a Califórnia, mais exatamente em São Francisco. A gente vai conversar com a Ana e com o Fábio, eles são donos do Brazuca Grill Food Truck e eles têm uma história interessante. E hoje eles vão contar para a gente a história do Brazuca Grill Truck e todos os perrengues que eles passaram para chegar até aí. Vão contar para a gente também como é que é empreender nos Estados Unidos e vão mandar umas dicas inspiradoras para ver quem sabe, se tiver alguém no Brasil aí interessado, se pode seguir os mesmos caminhos. Vamos lá, Fábio, começa contando para a gente como é que é essa história do Fusion aí, é um Fusion Goiás com Minas Gerais, é um Fusion Brasil com os Estados Unidos, ou qual que é o segredo aí? Bora lá. É Goiânia com Mineiro e nem Brasileiro com Americano, é o Brasileiro com Mexicano. Brasileiro com Mexicano. Isso, quando a gente começou o nosso business, a gente trabalhava mais com comida mexicana, entendeu? Eu arrumei uma cozinheira que era mexicana, então eu aprendi muita coisa do México com ela. Muita comida, muito a respeito da comida mexicana, do sabor mexicano. Só que quando veio a pandemia, a gente ficou três meses parado. Aí como a gente sabe que aqui na Califórnia é muito forte a comida latina, o que a gente pensou? Por que não pegar a nossa comida, a comida brasileira nossa, e fazer uma fusão com o México? Que é vender burrito, que é vender taco, quesadilha, mas com a comida 100% brasileira, com produto 100% brasileiro. Com o sabor brasileiro, né? Com o sabor brasileiro, tanto é que a gente tem burrito, que é burrito de feijoada, a gente tem burrito de bobó de camarão, a gente já fez taco de feijoada. As quesadilhas que a gente faz, a gente coloca catupiry, entendeu? Mas todo tempero, tudo 100% brasileiro. Aí com a pandemia a gente resolveu fazer essa reviravolta. Ao invés de ser só mexicano, a gente resolveu fazer a fusão. A comida brasileira, mas mexicanizada, vamos dizer. E graças a Deus tem dado certo, o pessoal tem gostado bastante. Até o brasileiro, se fala que eu não gosto de comida junto, eu não gosto de nada, eu não gosto de burrito. Quando come, fala, porra, cara, esse burrito é da hora. É aquele negócio, quando está adaptado para o brasileiro, tudo é fácil, né? Eu imagino assim, se você pegar uma feijoada, jogar um pouquinho de arroz ali, enrolar no taco, né? E servir como burrito brasileiro, botar um queijinho dentro, não tem como não gostar, né? Mas vocês estavam falando, né? Você, Fábio, você está há 18 anos aí na Califórnia, e a Ana já está aqui um pouco mais, né? Quer dizer, a Ana está ali, já adotou os Estados Unidos como a casa dela já há bem mais tempo, né? Mas como é que vocês mudaram, como é que foi isso aí? Volta um pouquinho lá atrás, antes da gente chegar no food truck. Fala um pouquinho de vocês antes do food truck. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 9 anos. Então, eu vim não para a Califórnia, eu fui para New Jersey, morei em New Jersey, acho que uns, vamos pôr uns 8 anos no total, fui para a escola. Aí, voltei para o Brasil um tempo, voltei para New Jersey, formei o high school e fui para o Brasil. Aí, no Brasil, eu comecei a trabalhar com intercâmbio, dessa vez, trabalhava numa agência de intercâmbio. E, numa dessas, desses trabalhos, a gente tinha que levar o pessoal que contratava, né? Aqui nos Estados Unidos, para conhecer Belo Horizonte, né? E, numa dessas, a gente conseguiu, eu e uma amiga, conseguimos uma proposta de emprego. E foi assim que eu vim parar na Califórnia. Legal. Eu vim morar em Lektarro, com estágio, de um ano, mas aí eu abandonei tudo e mudei para São Francisco. Legal. Larguei tudo e morar, e desde que eu vim, eu comecei a trabalhar em restaurante, né? Trabalhava em restaurante em São Francisco, antes de ter o caminhão. O caminhão, legal. E o Fábio? E o Fábio, como é que foi parar aí? Cara, um amigo meu me convidou para vir para cá, falou, Fábio, vem para cá. Minha história é cumprida, sabe? Eu fui assaltado no Brasil, de mão armada, fiquei assustado. Aí, esse amigo meu falou, Fábio, você não está satisfeito aí? Vem para cá, cara. Aqui é um lugar bom para você. Você gosta de dinheiro, você gosta de trabalhar, você é um cara trabalhador. Vem que eu te dou um suporte. Aí, foi onde eu vim, entendeu? A gente passou um tempo. Depois de, mais ou menos, uns dois, quase três anos que eu estava aqui, ela abandonou o Lektarro, porque não aguentou o frio, ou não gostou do local, para morar. E eu conheci uma amiga dela, que foi a amiga dela que veio junto com ela no intercâmbio. Aí, essa amiga dela me ligou, falou, Fábio, eu cheguei aqui em São Francisco, está aí eu e uma amiga minha. Vem aqui me visitar. Aí, eu fui lá visitar elas e, a partir desse dia, a gente está aqui até hoje. Juntos há quase 16 anos juntos. Porra, que legal. E falando e perguntando aí, quando é que foi que o mosquitinho do empreendedorismo mordeu vocês e vocês começaram a trabalhar por conta aí, a produzir as coisas de vocês? Olha, isso foi há oito anos atrás, cara. Porque, tipo assim, na minha percepção é o seguinte, se eu trabalho bem para os outros, entendeu? Se eu não falto trabalho, se eu sou responsável com tudo, por que não fazer para mim mesmo? Legal, né? Aí foi onde a gente começou a começar a trabalhar em cima dessa ideia. E eu trabalhava em dois empregos antes de começar o nosso. Só porque eu sempre olhava alguma coisa para comprar para a gente. Só porque, como eu estava muito ocupado trabalhando em dois, e ela estava em casa cuidando da Isabela, que é a nossa filhinha mais velha de nove anos, eu não tinha tempo para poder ir olhar esses negócios, esses business. Aí foi onde eu resolvi a conta dos dois, entendeu? E ficar sem emprego até conseguir achar alguma coisa. Aí foi mais ou menos um mês, olhando todo dia na internet, procurando. Foi quando eu achei essa oportunidade de comprar o business, independente do que fosse, que estivesse já rodando e estivesse dando um retorno. Eu não queria começar nada do zero. Aí foi onde apareceu essa oportunidade para mim, aí eu caí de braço aberto. Falei, vamos aí. Aí era levantando duas horas da manhã, entendeu? Três horas da manhã, trabalhando igual um de escravo mesmo. Só faltava de pata. É, mas aquele negócio, né? Empreendedor é 24 horas por dia, né? Porque tem carteira assinada, é oito horinhas, né? Entra naquele horário, sai naquele horário e se pegar fogo, cada um dos seus problemas, né? Agora o empreendedor não tem jeito, né? Quando eu falo para ele, falo, ai, cara, eu tenho saudade de chegar ali, só fazer os meus horários e, ó, ir embora para casa e se acabou. Não tenho que preocupar mais com nada. Bom, mas vocês estavam contando uma coisa curiosa aí, que era... Vocês, no começo, vocês faziam a comida brasileira e levavam na obra para vender, né? Vocês iam com o caminhão lá, né? E eu achei muito engraçado isso que a gente estava falando, né? Quando eu era moleque, eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos, eu trabalhava em obra. E eu lembro da tiazinha, né? Da marmita, chegando aos e meia, meio-dia, né? Mas isso... Parecido, né? Com o negócio. Mas esse é um mercado, assim, que é razoavelmente grande nos Estados Unidos, sim, ter um catering para servir quem trabalha em construção civil, hein? Sim, é sim. Tem. Bastante. Tem bastante. Praticamente todas as construções, porque São Francisco, ela tem desenvolvido muito rápido. Nos últimos 10 anos, ela praticamente, vamos dizer que ela dobrou de tamanho. Então, tem muita construção. E a maioria dos construtores aqui são latinos. Por isso que a gente trabalhava com comida mexicana. Porque o meu público era 80% latino e o resto, tipo, de todo lado. Americano, iraniano, indiano, asiático. Mas o forte mesmo na construção aqui são os latinos, entendeu? Então, por isso que a gente aumentou por essa. E fácil também. Enrolava aí 50 burritas aí, colocava dentro da estufa do caminhão, chegava ali, o cara mesmo pega o produto dele, pega a bebida dele, passa no caixinha, paga e vai embora feliz da vida. Com a comida dele quentinha, fresquinha, tudo feito no dia. Mas é um business bem forte aqui. Por quê? Porque como são construções grandes, o que alavancou a gente mesmo foi um convite que eu tive. Quando eu estava trabalhando com esse caminhão pequeno ainda. Que era tudo já preparado. Ele não tem cozinha, não tem nada. É como se fosse uma lanchonete já tudo pronto na vitrine. Você chega e fala, olha, eu quero aquele salgado ali, eu quero aquilo ali, aquilo ali. E assim vai. Só porque eu estava trabalhando em uma construção e eu fui convidado para trabalhar em uma outra que ia começar do lado. E essa construção, a gente trabalhou nela por quase três anos. Que eram, por média, de 400 a 500 trabalhadores. Não todo mundo compra, mas a minha venda estava ali, entendeu? E nessa época, foi quando eu fui convidado, o superintendente da obra, o presidente da obra me falou, eu quero trabalhar com você, mas você precisa de um caminhão maior. Porque com esse seu você não vai dar conta de servir o público. Eu falei, beleza, me arruma o espaço e me arruma o local para colocar o caminhão. Eu vou comprar o caminhão e vou providenciar para a gente poder trabalhar junto. Aí foi onde eu comprei o segundo caminhão. E a gente ficou trabalhando com esses dois caminhões por quase dois anos e meio, mais ou menos. Aí eu comprei o terceiro caminhão, que está até aqui fora. Aí eu comprei o terceiro, que foi esse, para a gente começar a colocar o terceiro caminhão na rua. Foi quando chegou a pandemia. Quando a pandemia... Aí foi onde bagunçou tudo, entendeu? Bagunçou assim, entre aspas, porque para a gente foi bom. Para muita gente a pandemia foi bom em questão de empreendedorismo, entendeu? Tipo, mudar o foco do que a gente estava fazendo. Hoje eu tenho três caminhões, mas a gente trabalha com um caminhão só. Está trabalhando só com um. Por falta de mão de obra, entendeu? Falta de mão de obra. Falta de mão de obra tem. Só porque tem que ser a pessoa que... Para trabalhar em food truck, é cozinha? É, mas é uma coisa diferente, porque os horários, eles oscilam. A gente faz festa, entendeu? A gente faz eventos. Ou seja, então eu preciso de pessoas que elas tenham o tempo disponível o tempo todo. Igual no meu caso, entendeu? 24 horas, 7 dias por semana. Fala, preciso que você venha servir minha festa aqui meia-noite. De meia-noite às duas da manhã. Que geralmente não acontece. Já aconteceu algumas vezes, mas a gente não pega. Mas a gente precisa de pessoas que estejam disponíveis para todo o horário, entendeu? E muita gente fala, esse horário eu não posso. Aí você fica tipo assim, não dá para pegar porque eu não tenho pessoal para poder trabalhar. Então... Eu meio que me perdi aqui. Não, você está falando que é difícil. É difícil só ter... É difícil de arrumar mão de obra para esse tipo de mercado, entendeu? Não é como se fosse um restaurante físico que está ali, que ele funciona das 8 da manhã até as 8 da noite. Então a pessoa sabe que é das 8 da manhã, das 8 da noite. Para mim não. Para mim pode ser que eu tenho que sair 5 horas da manhã, ou eu tenho que ficar até meia-noite. Aí a pessoa fala, não posso, infelizmente para mim não dá. Eu tenho filho, eu tenho que buscar na escola, entendeu? Então por isso a gente está com um caminhão só trabalhando no momento. Mas... Mas assim, quando você conheceu... Quando o presidente dessa empresa aí, ele contactou vocês aí para vocês servirem e fazer a parte do catering, da construção, né? Como é que você conheceu ele assim? Foi na outra obra? Ou como é que você entrou em contato com ele? Eu estava servindo uma construção, porque era em nenhum bloco. Essa construção que eu estava servindo era em nenhum bloco. E eles estavam só analisando o terreno ali. Já era certeza que eles iam construir naquele local. Aí ele falou, Fábio, eu sou o presidente dessa obra aqui. E eu sou o presidente, a gente vai começar uma obra aqui de frente. E eu estou vendo da forma que você está trabalhando com seus clientes e eu gostei muito. Então eu queria saber se você tem interesse em trabalhar com a gente. Vai ser uma obra de 3 a 4 anos. E a gente vai ter em média de 400 a 500 trabalhadores por dia. E se você tiver interesse, aqui está meu telefone, me deu o cartãozinho dele. Ele falou, só porque aí ele me falou os requisitos dele. Ele falou, eu preciso de um caminhão maior e o local é seu. Foi onde a gente falou para ele. Ele falou, então é o seguinte, você garante o trabalho que a gente vai comprar o caminhão. Então era aquela, porque não é um barato comprar um caminhão. Sim, imagino. É um investimento. É um investimento. É um investimento. E falei, então você tem que garantir para a gente poder comprar o caminhão. Não vou comprar o caminhão se você me der a sua palavra. E aí ele deu e tudo. Porque você não conhece. Depois fala, deu errado, não quero mais vocês aqui. Entendeu? Então tinha que ser uma coisa bem... Mas para trabalhar com os caminhões estacionados nessas obras, tem que ter uma parceria? Tem que ter um contrato específico? Ou qualquer um pode parar? Não. Depende do local. Igual São Francisco, porque aqui as leis são por cidades. Cada cidade tem suas leis. São Francisco é o seguinte. Para você trabalhar em São Francisco, você tem que ter uma permissão do endereço que você quer parar o seu caminhão. Você tem que ir na cidade, entendeu? E pedir para eles, olha, eu quero trabalhar nessa zona aqui. Aí você vai fazer o mapeamento da área que você quer trabalhar. Vai fazer o... Como que se diz? Aplicação. Vai fazer a aplicação e envia para eles. Aí eles vão inspecionar a área para ver se essa área pode ser aprovada. Só porque como na construção era uma área privada, se torna mais fácil. Entendeu? Aí eu tenho que ter só uma autorização da pessoa que é responsável pela área privada. Ele assina para mim e eu vou estacionar na área privada. Ou seja, não é na parte pública, entendeu? Então, não faz parte da cidade. É na área privada. Então, foi onde a gente conseguiu mais fácil essa permissão para trabalhar. Mas se chegar alguém ali querendo parar atrás do meu caminhão e vender, eu posso colocá-los para fora, entendeu? Tipo assim, eu posso chegar... Eu tenho licença, educadamente. Tem gente que chega ignorante. Mas eu chego educadamente e falo, eu não sei se você sabe como funcionam as leis aqui em São Francisco, mas você tem que ter um permito e eu sei que você não tem. Poderia, por favor, se retirar. Ou então, até o supervisor mesmo chega e fala, a gente já tem serviço aqui, já tem uma pessoa servindo, a gente não precisa do seu serviço. Então, se você pudesse retirar... Mas tem muito. Porque a fiscalização em São Francisco, ela é muito falha. A lei existe só porque ela não funciona. Então, tem muita gente trabalhando ilegal, entendeu? Tipo, os caras chegam para o caminhão atrás do seu, não respeitam, você tem licença e tudo. Você chama os supostamente responsáveis por aquilo ali, mas eles não têm supervisores para poder estar olhando, tanto quanto da inspeção de saúde. A polícia já não se envolve mais porque é muito complain, é muita ligação a respeito disso e acaba que não faz nada, entendeu? Mas tem que ter um permito, tem que ter uma autorização da cidade para poder estar operando. Mas é um processo muito difícil, assim, por exemplo, para quem estiver escutando, assim, e começar a ter umas ideias, assim, leva muito tempo para conseguir tirar esses permisos? Ou, por exemplo, assim, se o primeiro for negado, ele consegue arrumar e procurar uma zona, uma área nova para poder fazer um segundo? Leva o quê? Um mês, três meses, um ano para conseguir uma licença, assim? É, é assim, depende muito da área, né? Se você pegar uma área, por exemplo, que não tenha muito business, que você não tenha muito concorrente, né? E você qualifique para... Porque eles vão te falar, não pode ser perto de tantos pés de escola, não pode ter árvore perto, então tem todas essas coisas quando você vai aplicar para você poder olhar, né? Tem que ser tanto de distância da calçada, tem que ter tantos pés de calçada. Então, você tem que primeiro olhar isso tudo. Se você aplicar para um lugar que não tenha muito, vamos dizer, outros negócios que possam, né? Que vai falar, epa, está chegando um novo na área, é mais fácil de você... É, é mais fácil você conseguir a licença. Se você pega numa área onde tem muita gente, e também, ao mesmo tempo, é uma área que você vai fazer mais dinheiro, porque é uma área mais concorrida, o que acontece? Você pode aplicar. Só que aí, quando você faz a aplicação, a cidade manda uma carta para um... Como é que fala? Para tantos pés ali, ao redor do seu estabelecimento, para todo mundo, recebe essa carta falando que você está chegando na área. Se algum deles falarem, não quero essa pessoa aqui, porque vai atrapalhar meu negócio, porque a comida dela é parecida com a minha, ou por qualquer motivo, ele responde de volta falando que não quer. Aí vai para onde? Vai para a corte. Aí, quando vai para a corte, aí começa a briga. Aí vai para a corte, aí você pode, no caso, né? Vamos supor, se saiu a seu favor, a pessoa tem direito de reivindicar mais uma vez. Se saiu a favor dela, você tem... A novela, né? Aí começa a novela. Então, tem licença que demora, às vezes, três anos para sair. Caramba! Dois anos. Aham, dependendo da área. Isso mais em São Francisco. Se você pega umas áreas mais afastadas, igual a gente mora em São Mateu, que é uma área que é boa, só que não tem tanto demanda de caminhão. E as licenças, no caso, as leis são mais fáceis. Por exemplo, em São Mateu, você pegou o seu caminhão, você vai, tira o seu business license, que é uma coisa fácil, que você faz até pela internet. Vai no health department, que é a inspeção de saúde, vai na inspeção de bombeiro. É a visão sanitária nossa. A visão sanitária. Você não precisa de ter uma licença para você poder parar naquele lugar. Você pode parar em qualquer canto da cidade, contando que você siga as regras. Não estar perto da escola, não bloquear o... Como é que fala? O fire hydrant. Os hidrantes. Os hidrantes. Os hidrantes. É. Não parar em zona vermelha. Mas aí você pode parar em qualquer lugar. Já São Francisco, se não for numa área privada, você tem que aplicar separadamente para aquele espaço seu. E quando você... Aí não paga o parque em fim, quando está o caminhão parado? Você paga para a cidade, né? Quando você aplica para a cidade, que a cidade te dá o seu lugar, que ele aprova o seu lugar, ele te manda um adesivo que você coloca no caminhão, falando que você pode parar ali. Aí, se passar o carinha da multa, qualquer coisa, ele não vai te fazer nada. Cara, porque eles te mandam um adesivo. Todo ano tem que ser renovado. Você tem que renovar. Tem que ser renovado. Mas você paga uma taxa por aquele local, entendeu? Para eles. São Francisco é tanta coisa que você não faz nem ideia. Todo ano eles inventam uma taxa diferente para você ter que pagar. É. Trabalhar em São Francisco é terrível. Começando pelo tanto de morador de rua que tem. Você está com o olho dentro do caminhão cozinhando e o outro lado de fora olhando para ver se ninguém vai roubar nada. É mesmo, cara? Nossa, São Francisco é até uma coisa assustadora. Depois da pandemia, deu uma, assim, muito morador de rua, sabe? Deu uma acelerada. É, muito morador. A área que a gente trabalha, graças a Deus, a gente não está no downtown, que é onde, assim, não é que se vê mais. Então, a gente está num bairro que não é ruim. É um bairro considerado muito bom, por sinal. Fica perto do estádio, sabe? Do Warriors. Então, tipo assim... Do lado da estação de trem. É uma localização onde o pessoal é gente boa, sabe? A galera respeita. E a gente também já criou um vínculo com a comunidade, né? Com a comunidade. Do Warriors já conhece a gente. Então, a gente já conhece as famílias, os clientes que já virou amigo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente só... É, esse negócio de ter muito... Eu moro aqui em Dubai, né? Aqui aconteceu, assim, aconteceu uma coisa, assim, engraçada durante a pandemia, né? Porque muita gente perdeu o emprego, né? E como 90% da população local aqui é estrangeiro, né? Porque os Emirates, a comunidade de Emirates é muito pequenininha, né? E os Emirados Árabes, assim, as fábricas, os hotéis, os restaurantes, as escolas, o pessoal que vem pra cá, todo mundo vem de fora, né? E aí, só podia ficar em Dubai quem tinha visto, né? De trabalho. E que a empresa garantisse que ia manter essa... Porque, assim, aqui, quando a empresa te contrata, ela é o seu sponsor, né? Ela é responsável por você. Então, se você tá andando na rua e a polícia te pega, se você tá dormindo na rua, eles vão atrás do seu empregador, né? Fala, por que esse cara tá dormindo na rua, né? O que que tá acontecendo? E aí, durante a pandemia, começou a ter umas pessoas que não tinham pra onde ir, porque perdeu o emprego, né? O governo aqui pegou todo mundo, levava pra uns facilities, né? Pra uns hotéis, né? Que era do governo. E pegava o documento de todo mundo, botava no avião e mandava no país de volta. Aqui não tinha mendigo durante, assim, ninguém virou morador de rua aqui. Porque o governo aqui pegou e falou, olha, a gente, infelizmente, o país não precisa do seu serviço nesse momento, né? Eu sou muito educado, né? Então, a gente vai te repatriar. A gente vai pagar pra mandar você pra casa. E aí, meu, saí assim, 300 aviões por dia aqui, ó. Há 13 anos 80, com o pessoal de Bangladesh, das Filipinas, da Índia, das Maldívia, né? Que é a maioria do pessoal da Força Bruta de Trabalho aqui, né? Saiu também um pouco de avião pra América do Sul, mas bem pouco daí. Aí eu acho que ia meio que combinado. Brasileiro com argentino, com colombiano, já é todo mundo no avião só. Mas pros países onde a força de trabalho é maior, saia, assim, centenas de aviões por dia aqui pra expatriar a turma. Mas, por exemplo, Dubai com mendigo? Não tem. Não tem. Não, tem umas áreas aqui de Dubai, né? Porque, assim, quando você olha na televisão, né? Quando eu vim pra cá, né? Imaginava que tudo era bonito, né? Só que, assim, existem uns bairros aqui onde mora a força trabalhadora. Mora o faxineiro, mora o cara que lava carro, né? E essa galera, assim, infelizmente, o salário deles é baixo, né? Então eles têm que se acomodar nos locais onde o custo-benefício faz sentido pra eles. E aí tem o próprio governo aqui, eles gerenciam algumas moradias, que é como se fosse um... Poxa, lá, um... Nossa Casa Minha Vida? Só que daí, assim, é uns quartos pequenininhos, que é basicamente o quarto com um banheiro, uma cama, um guarda-roupa e um restaurante comunitário, né? E aí cada um pode cozinhar a sua comida ou você pode comprar de fora, né? E aí você vê muita gente trabalhando, principalmente quem trabalha em obra. Como agora voltou as obras bastante, você vê que agora essas áreas, né? Essas residenciais pra mão de obra que trabalham em construção, é muita gente. É muita gente. E aí ele... Só que assim, aí a empresa paga moradia, paga pra eles café da manhã, almoço e janta, né? Dá uma refeição no almoço, dá o transporte pro cara sair desse lugar pra ele trabalhar, né? E ele ganha, vamos dizer assim, uns... Vou chutar aqui uns 300 dólares por mês. E aí desses 300 dólares ele guarda 100 e 200, ele manda pra família no país dele. E vive assim, né? Mas assim, aí é claro, né? Pra gente que consegue trabalhar nos hotéis melhores ou o pessoal que trabalha em restaurantes melhores, aí os salários são, vamos dizer assim, são legais, né? E quando você é casado, aí é melhor, porque Dubai é meio caro, né? Então quando você é solteiro aqui, você tem que arcar com as despesas tudo sozinho, fica meio pesado. Agora se for em dois, o negócio embala e fica mais fácil, né? Renda, né? Isso. Aí basicamente o salário de um é pra pagar as contas e o salário do outro é pra investir, pra guardar o futuro, né? Mas voltando no que a gente estava conversando aí, né? Aí durante a pandemia vocês trabalharam o quê? Só com entrega daí? Não, eu acho que foi parado. Quase três meses, só pensando e trabalhando em cima do novo business que a gente ia fazer. Ah, tá. Não conseguiram trabalhar durante a pandemia fazendo entrega? Quando veio a pandemia, os únicos trabalhos que poderiam voltar era de comida, né? No caso, enfermeiro, que era liberado a poder trabalhar. Porque tinha que ter, né? Só que como a gente não sabia o que era o Covid, né? Era tudo muito novo e a gente tinha duas crianças dentro de casa. Tinha não. Tem, né? Tipo assim, eu falei com o Fábio, falei, Fábio, não vamos arriscar porque a gente não sabe ainda, era tudo muito recente. Eu falei, a gente não sabe ainda o que esse vírus causa, o que vai fazer e vai que a gente trabalha tendo contato com a pessoa e traz isso para casa. Porque até então a gente não tinha ainda informação do que era direito, era tudo muito novo. Foi onde a gente falou, vamos parar os três meses, né? Vamos ficar em casa e ver o que vai acontecer, ver o que esse vírus vai causar. E nesse meio tempo a gente começou a bolar o nosso menu novo. Para quando a gente voltasse, a gente já voltasse com uma coisa diferente. Com um nome diferente, com uma comida diferente, com um local diferente. Tanto é que quando eu voltei, quando a gente voltou ainda na pandemia, eu ainda voltei no sistema que eu trabalhava, fazendo construção, fazia uma... Só porque antes eu começava a servir às seis da manhã. Seis da manhã? Seis da manhã. Já começava pelo café da manhã. Começava pelo café da manhã. Que é o melhor, né? Que você vende água com café com pó ali, é o que dá mais lucro. É. O café da manhã é o que eu faz... Visão de negócio, né? O mais lucrativo. Só porque era muito cansativo. Eu começava a atender às seis da manhã, mas, ou seja, eu tinha que acordar três horas antes, entendeu? Para começar a preparar tudo isso. Então era muito cansativo. Eu me levantava às três da manhã, chegava em casa por volta de seis, sete horas da noite. Então me desgastei muito nesses primeiros anos de trabalho, quando a gente começou. Aí quando veio a pandemia, eu falei, você quer saber do negócio? A pandemia, eu acho que ela veio, tipo assim, para prejudicar muita gente, mas ela veio para ajudar muita gente também. Tipo assim, a refletir, a poder estudar, ter um tempo. Porque o que a gente não estava tendo... Era tempo. Era tempo para poder aperfeiçoar o risco. Pensa isso. Para fazer melhor. Pensar a gente até podia pensar, mas não tinha tempo para colocar em prática. É, tem um daqueles bilionários que falam, né? Quem trabalha muito não ganha dinheiro, né? Isso. E eu concordo plenamente. A gente não tinha tempo para poder parar. Aí na pandemia, a gente foi forçado a parar. Não só nós, como praticamente o mundo, né? Tipo assim, a gente foi forçado a parar. Então não tinha outra escolha. A gente tinha que parar. E eu até pensei em voltar, sabe? Depois de um mês, mais ou menos, eu falei, eu vou voltar. Só porque eu ia nas construções, não tinha ninguém trabalhando. Eu ia na rua, no local onde eu trabalhava, você não via ninguém na rua. Aí eu falo, para mim sair de casa, para mim correr o risco de pegar uma doença que eu ainda não sei o que ela vai causar, e eu posso trazer para dentro de casa, para a minha família. Você quer saber do negócio? Eu tenho minhas reservinhas aqui. Vou esperar. Vamos esperar a poeira baixar e vamos trabalhando. A gente começou a trabalhar em cima do menu, pratos, nomes. Fez o website. Nesse tempo, minha esposa construiu o website, entendeu? Construiu um monte de coisa. Tudo feito por ela. na página de website, o Square, o website pelo Square também. Então, tipo, a gente não pagou praticamente ninguém para fazer nada do nosso business. Foi tudo a gente, nesses três meses, que a gente ficou parado. Empreendendo e pensando, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Aí, quando a gente voltou, a gente já voltou. Eu voltei para a construção que eu estava antes, porque ela não tinha terminada ainda. Quando eles voltaram, eles me ligaram e falaram, a gente voltou e o dia que você quiser voltar. Aí, eu comecei com essa construção. Eu fazia a construção às nove da manhã. Ficava lá até as onze. Aí, eu chegava no meu ponto e ficava no meu ponto até as duas. Então, a gente trabalhava servindo das nove até as duas. Aí, com o tempo, quando essa construção acabou, eu poderia ter arrumado outra, só porque eu falei, você quer saber do negócio? A pandemia me deixou um pouco empreguiçoso. Vou trabalhar menos. Hoje, eu já consigo. Hoje, eu já consigo acordar às seis horas da manhã, sete horas da manhã, entendeu? E trabalhando com um só caminhão, mas um pouco mais, vamos se dizer, inteligentemente, trabalhando, a gente está conseguindo fazer com um caminhão o que a gente fazia com a venda de dois caminhões. Entendeu? Entendi. Foi por isso que eu não preocupei tanto, não estou preocupando tanto no momento em colocar o outro caminhão para trabalhar e ter dor de cabeça com o funcionário. Ah, Fabio, hoje não dá para ir. Porque eu tenho amigo que tem três, quatro caminhões, às vezes, os caras têm que cancelar tipo casamento em cima da hora porque o funcionário não foi trabalhar, entendeu? É, daí você queima o nome, aquela questão da credibilidade. Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito. Crédito. E aí, o crédito, nesse caso, é os clientes, né? Então, quando você perde a credibilidade, a pessoa desacredita e depois vai aparecer outro casamento e ninguém vai te chamar, né? Isso. É, aí... A gente preferiu estar só com um por enquanto. Até agora, com a tecnologia chegando, está ficando um pouco mais fácil, né? Porque já tem o self-order que a pessoa mesmo ordena a comida dela. É o que a gente vai começar agora. Eu acabei de ordenar, está para chegar, semana agora, o self-order. Que é aquele computadorzinho que você mesmo coloca a sua ordem e aí vai me eliminar a pessoa que tem que ficar no caixa. Certo. Então, é um custo menor, né? Porque pagar um funcionário e é uma coisa que vai estar ali que não me vai... O máximo que ele pode fazer é cair a energia de vez em quando, mas, tipo assim, vai estar... Sim, sim, sim. Vai estar funcionando e aí... Quer dizer, menos um funcionário, né? Menos um funcionário. É, bastante lugar está usando isso, né? Por exemplo, hoje a gente foi no Dubai Mall, né? Que é o maior shopping que tem nos Emirados todos, né? Quer dizer, no Golfo Pérsico todo é o maior shopping que tem. E ele tem aquele conceito que eu acho que tem nos Estados Unidos que se chama Eat Italy, né? Que é um lugar que você tem restaurante italiano, você tem massa para comprar, sorvete, tem de tudo, né? E aí eles tiraram todos os menus. Agora, sim, você tem que pedir pelo tablet. É. Aí você escolhe, você pede e faz os pagamentos dali. Só tem uma pessoa na... Só tem um pessoal que limpa a mesa e a recepcionista. E se você levantar e sair andando sem pagar, quando chega na recepção já tem a camerazinha assim, vai passar, a menina fala isso aí não foi pago, não. O próprio estacionamento aqui agora, eles tiraram, depois da pandemia, eles tiraram os tickets, né? Então, assim, é muito louco assim que você entra, abre a cancela, aí a câmera bate uma foto do seu carro, né? E você paga lá dentro, né? Do shopping, né? Só que se você não pagar, a cancela não abre, porque a cancela lá, sabe? Que você não pagou. Sem ticket, sem nada. É assim, eles estão tentando fazer de tudo para ir eliminando, né? Não, e daqui a uns anos vai ser isso. É self-order, você pode ver que aqui, por exemplo, McDonald's, esse negócio de fast food, é tudo agora. Tudo self-order, né? Tudo, vai ser, o futuro é esse. E eu acho... Carrefour, né? Walmart, aí, não sei se como é que é, mas Carrefour aqui nos Emirados são quase todos assim, os caixas, está sumindo, e no final você paga tudo nos caixas agora. É, aqui também. Locais onde são confiáveis, né? Se fizer uma parada dessa no Brasil, vou falar, eles vão saquear. O Walmart quebrou no Brasil por isso, né? Quando o Walmart foi para o Brasil, o pessoal mandou botar aqueles, o pessoal do Brasil, os investidores, né? Mandou o pessoal do Walmart colocar aqueles tag, né? Que faz barulho em vários produtos. Não, não precisa. Nos Estados Unidos não tem, a gente não vai pôr, né? Quebrou. Galera quebrou. Aquela galera que roubava bombona americana, começou a roubar celular no Walmart, quebrou tudo aqui, saiu tudo do Brasil, não aguentaram não. Mas falando dos eventos, quando vocês fazem eventos aí no Food Truck, aí vocês têm menus específicos, o cliente escolhe o menu, ou vocês já têm uma seleção de menus que vocês prepararam para poder vender para os eventos? O negócio é o seguinte, depende do evento. Igual esse próximo fim de semana que vem agora, a gente vai trabalhar em um concerto de música que o Pair de Casa quer num parque. Esse vai ser o terceiro ano consecutivo que a gente trabalha com eles. Então, quando a gente sabe que o volume vai ser muito grande, de cliente, a gente tem que despachar as coisas rápidas, aí a gente trabalha com o menu diferenciado. Três, quatro itens que é mais ou menos só serve, só para já tudo preparado, porque em três horas ali você vai vender 500 refeições, entendeu? Vamos dizer isso. Então, tem que ser coisa rápida, não dá para estar fazendo ali na hora, igual eu faço de segunda a sexta no meu horário de lanche. Faz tudo fresquinho na hora, né? Fresquinho, tudo. O evento também é fresquinho, a gente mantém na estufa, faz na parte da manhã, a gente começa a preparar umas três horas antes do evento, está tudo preparado, aí a gente serve feijoada, que são coisas mais, ou tipo um bobó de camarão, que é mesmo só... Carne de panela, só servir. Não dá para estar enrolando o burrito, não dá para estar fazendo picanha na chapa, entendeu? Não dá para estar... Já frita bastante coxinha. Deixa tudo na estufa, quem sabe? E os americanos, americanos, assim, porque os latinos, sei que eles gostam, porque a cultura do arroz com feijão nosso não é parecido, né? O colombiano, o mexicano, o próprio peruano, eles comem coisas similares, né? Mas o americano, americano, curte uma feijoada, curte um bobote camarão? Vou te falar uma coisa, o nosso público, o nosso público, vamos dizer 80%, americano, asiático, indiano... Indiano? Indiano. Muito indiano. Muito indiano. Indiano, americano, asiático, é as três, né, Fábio? Porque eu posso falar, e o americano que nesses 80%. E eles experimentam de tudo? Tudo. De tudo. Não é como o brasileiro chega lá e fala assim, cara, por exemplo, a gente serve o prato de picanha, né? A gente faz o ovo com a geminha mole, né? Pra você poder misturar ali no... Aí o cara chega, velho, faz o ovo pra mim, mas daquele jeito, queimado, entendeu? Porque eu não gosto do ovo. Aí sai aquele prato feio, cara. Nossa, eu fico até triste na hora que eu vou servir um prato feio. Tipo assim, o cara, ele chega, ele quer que você, o brasileiro, ele quer que você cozinha igual a mãe dele e cozinha pra ele, entendeu? Eu falo isso porque quando eu cheguei aqui, que eu saí da casa dos meus pais, que eu cheguei aqui, eu ainda tinha isso comigo, entendeu? Eu só comia as coisas que minha mãe fazia pra mim, entendeu? Da maneira que eu fazia. Eu não comia cebola, não comia repolho, não comia beterraba, não comia nada. Hoje eu como de tudo. Por quê? Porque eu já aprendi a me adaptar, entendeu? E tem gente que não consegue. Aí o cara chega e fala, pô, tira o prato de picanha, mas você não põe cebola, você não põe tomate, se eu não quero isso, se eu não quero aquilo. Eu falo, pô, maluco, então você não quer nada, cara, porque você tá tirando tudo do prato. Não, coloca arroz aí, só arroz. Arroz e carne. Arroz e carne. Bem frito. Aí é difícil, aí não rola não. O americano, você pergunta pra ele, ele fala assim, ele fala, o que é o especial? O que vocês mais vendem? Qual que é o mais popular? Aí você fala, o mais popular aqui é a picanha. Aí a gente explica, vem com o ovo frito. Como que você quer o ovo? Fala, cara, do jeito que o chefe fizer. Não tem aquela, é, aquele negócio. Eu tenho um cliente que ele é americano, o nome, o apelido dele é Tiny, mas ele tem mais ou menos uns 6.5 de altura. Ele é grande, ele é bem grande, até que ele coloca a cabeça dele no caminhão pela janela. Caraca. E ele só chega lá quando eu tô super busy. Aí o cara chega e fala assim, ele foi lá anteontem, ele falou, você tem pão? Eu peguei e falei, Tiny, eu já te falei que eu não trabalho com sanduíche mais. Aí ele, pô, mas como assim? Isso daqui é América, cara. América, pão é, pão é tudo, né? Aí ele, não, então faz um prato pra mim igual você faz pro meu amigo. Eu falei, qual amigo? Ele trabalha pro transporte público, pro Miune. E eu tenho, tipo, 200 clientes de lá, entendeu? Aí ele falou, o amigo dele, eu falei, maluco, eu tenho 200 amigos seus que vêm aqui. Eu não sei o que você quer. Aí ele pegou, né? Aí ele começa, não, eu quero que você corte a carne assim, eu quero que você pique o tomate desse jeito, eu quero que você coloque a cebola por último, eu quero bastante pimenta do reino, o pão, você tira o miolo quando eu tenho pão. Aí teve um dia que eu, e eu ainda brinco com ele, porque ele falou, você não quer entrar aqui não? Eu sei que você é grandão, mas eu acho que você cabe aqui dentro. Você não quer entrar e cozinhar não, maluco? Você tá estragando. Mais fácil, né? Você tá estragando o meu menu desse jeito. É mais fácil de fazer. É super engraçado, assim, no começo eu até ficava com raiva. Falei, ah não, Fábio. Porque ele era assim, tinha que tirar o miolo dos dois lados, aí o ketchup tinha que colocar do lado, do outro, o alface era só do um lado, tinha todo, sabe? Até o dia que a gente apelou com ele, né? Falei, Fábio, não vou mais. Aí a gente começou a brincar com ele, sabe? E acabou que, tipo assim, hoje a gente virou amigo, e ele chega lá e pede, eu falo, Tiny, o seu prato tem que ser 20 dólares mais caro. Só pela canseira que você dá pra nós. E você como chefe, você sabe, cara. Quando você faz alguma coisa, que você elabora algo, chega alguém e pede pra você... Mudar um pouquinho é uma coisa, né? Agora mudar tudo, né? Mudar tudo. Aquele cara que chega e fala assim, pô, faz a picanha sem gordura, né? Aí você grelha e tira. O cara fala, não, mas grelha sem gordura, né? Aí você corta a gordura, aí tudo bem. Agora, não, mas grelha assim, faz assim, num ponhalho, ponhalho. Ah, não, aí é demais. Aí eu não tenho... Aí é aquele zoom assim pra mim, assim, que eu vou pegar o ticket dele e vai entrar por último, assim. Cadê o meu? Tá fazendo. Você pediu pra trocar tudo? Calma aí que vai chegar. Você lembra um dia que eu pensei com o cliente que eu acho que ela pediu a feijoada, né? Mas ela falou, mas eu não quero... Você lembra? Eu não como, acho que era linguiça, eu não como linguiça, eu não como... Era outro tipo de... Eu não sei se era... Ah, é. Era linguiça, não sei o que. Tipo assim, eu tinha que ficar separando e no final ela falou, e nem como coentro. Eu falei, então você não vai comer feijoada, meu filho. Não, sorry. Vai pra outro... Pede o feijão preto. Sério? Feijão, né? Porque é complicado, tem uns clientes que são complicados, mas a gente acaba... Agora uma pergunta, comunidade brasileira é grande em São Francisco, assim, por exemplo, assim, é fácil encontrar brasileiro, tem muita gente morando, trabalhando aí? Bastante. Tem muita gente, só porque não é uma... Eu diria que não é uma comunidade muito unida. Ah, mas não é lugar nenhum. Eu já viajei bastante, toda vez que eu pergunto pra todo mundo, o pessoal fala assim, rapaz, é cada um no seu buraco. Cada um no seu, é. A gente tem os amigos da gente, tudo, tem cliente, mas é o tal negócio. Quem sai pra esses locais que veio pra cá, pra Califórnia, igual você tá em Dubai, o tempo é muito corrido e os horários são muito diferentes. Então, às vezes, não é nem que a pessoa que é desunido. O negócio é porque os tempos não batem, entendeu? A gente não tem aquele sábado e aquele domingo pra tomar cervejinha no boteco, com os amigos igual no Brasil, entendeu? Então, tipo assim, isso daí dificulta um pouco a sincronização da comunidade brasileira. Mas tem muito. Quando a gente vai nas festas mesmo de igreja, eu fico encabulado. Eu falo, vai, da onde que saiu tanto brasileiro assim? E aí, e aí tendo bastante brasileiro assim, imagina assim, produtos brasileiros no geral. O brasileiro que ele muda pra essa região aí, pra Califórnia, né? Ele encontra produto fácil, assim, leite cançado, farinha, mandioca, arroz do Brasil. É fácil. A comunidade brasileira aqui, ela tá tão forte já que só pra você ter uma ideia, tem mercado mexicano aqui que eles têm sessões só do brasileiro. O mercado é mexicano e tem um corredorzinho do Brasil ali. Aí lá você encontra guaraná, você encontra feijoada mix, você encontra carne seca, você encontra requeijão. Carne seca não? Já vem pronta? Prontinha. Porra, tem que fazer aqui. Pra quem tem business, igual a gente, aí tem os distribuidores brasileiros. Ah, tá. Que é por onde a gente pede as mercadorias. E o custo-benefício chega muito mais caro do que é no Brasil, os produtos, ou ainda chega num valor razoável? Não, chega bem mais caro. Bem mais caro. Pra você ter uma ideia, eu uso aquela pimenta biquinho, né? É, eu vi, você usa bastante, eu vi nas fotos suas. Eu uso a pimenta biquinho em praticamente todos os pratos que eu coloco, até pra pessoa experimentar pra ela poder comprar, porque, tipo assim, quando eu comecei a usar ela, o pessoal falava, que tomate é esse? Eu falava, não, não é tomate, é um pepper. Onde que eu consigo comprar? Cara, quase todos os dias tem alguém perguntando. Aí eu peguei e falei, o negócio é o seguinte, tá tendo muita gente perguntando, vou começar a vender. Aí eu comecei a comprar um potinho pequenininho que a gente tem no caminhão. O pessoal falou, gostoso esse negócio? O que que é? Eu já faço a propaganda, eu falo, tá vendo aqui na shelva aqui embaixo, aqui na plastilheira aqui, eu vendo ela. Ah não, então me dá uma. Aí a gente começou a... Legal. Tá vendo isso? Só pra você ter uma ideia, eu comprei, foram quatro caixas, 12, 12 garrafas de pimenta biquinho, quase 600 dólares. Isso é o valor que você compra? Isso é o valor que eu compro, quase 600 dólares, ou seja, são 12 garrafas, tá saindo na faixa de mais ou menos 50 dólares cada uma. Ou seja, 50 dólares é 250 reais no Brasil. Eu acredito que uma uma jarra de pimenta daquela no Brasil não deva custar mais de 100 reais. Não, porque é ruim. Ela é uma grande dose. Mas mesmo assim, eu acho que nunca chegaram isso. Não, não deve ser, deve ser uns 20, 25 reais uma garrafona de... Eu gosto da pimenta biquinho, porque assim, pra mim ela é igual com o Sumpicles, né? Ela não tem um ardor, e quando você coloca, por exemplo, assim, hambúrguer, você tira aquele pepino e você põe a pimenta biquinho no lugar, né? Ele complementa com um sabor diferente, com um sabor nosso, mais de Brasil, né? Então assim, eu gosto de fazer essas trocas da pimenta biquinho, quando eu quero um sabor assim, que tenha um pouco de fermentado, de azedo, né? Daí eu troco ela por algum produto que normalmente o estrangeiro use, né? Não, ela é muito... Todo mundo que come, né, Fábio? E aqui eu coloco ela no burrito, entendeu? Tipo assim, quando você chega nela, você morde ela dentro do burrito, a pessoa fala, o que é isso aqui, cara, que eu tô comendo? Da hora. Aquela história, né? Daquela explosão de sabor na boca, que não é um... Tanto é que quando eu falo pros clientes, que os clientes chegam a primeira vez, eu falo, em cima do seu taco, você vai ver uma pimentinha vermelha, não, joga fora, come ela, ela não arde, porque ela é intimidadora, né? Aquela... Pela quem vê, fala isso daí, deve... É que se o cara for mexicano, colombiano, ele não tem muito medo, não, né? O problema é quando o cara, não sei, americano come muito apimentado ou não? Come, bastante. Pelo menos os nossos clientes, sim. Come. Já tá acostumado. Eu tenho cliente que come a malagueta pura. Pura? Pega, pega, come. É que a Califórnia, no geral, assim, a Califórnia, eu não tive a oportunidade, né? Minha esposa já foi pra trabalhar algumas vezes, né? É um lugar assim que tem um mix de cultura, assim, muito grande, né? Porque tem muito chinês, tem muito vietnamês, tem muito latino, tem muita gente de tudo quanto quer lugar, né? Só não deve ter muito americano aí, né? É. Americano não tem muito bom, cara. Asiático, asiático tem demais. Indiano também tá tendo muito. Indiano, né? Indiano por causa da Silicon Valley aqui, né? Da Google, do Facebook, dessas... Tem a Genetec, essa área de tecnologia que em comanda são eles, então... É muito longe de onde vocês estão o Silicon Valley? Não, dá uns 15, 20 minutos mais ou menos de carro daqui de casa. Ah, tá. E o... Não sei se você conhece, sabe o Rodrigo Oliveira, né? Porque ele tem um bar em São Paulo que se chama Mocotó, né? Ele tem um restaurante em alguma cidade aí, acho que em São Francisco, né? Que chama Caboclo. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já vi falar dele, mas fica em São Francisco? Quem que me falou dele foi... É em São Francisco. Acho que foi mesmo alguém que veio falar comigo dele. Ele serve comida sertaneja, né? Comida, assim, do Nordeste, mas com a pinta mais sertaneja, mas ele fez um conceito que é pra vender... pra não um brasileiro, né? Mas é carne seca, mandioca, arroz e feijão... É em Los Angeles. Los Angeles, né? Mas tá close. Tá fechado. Uh! Temporário. Temporariamente fechado. Uh! É igual o nosso caso, por exemplo. É... Quando a gente fez esse business nosso também, o nosso foco não era, tipo, levar com nossa comida pro brasileiro. Porque o brasileiro não queria ser nossa comida. Tá entendendo? Então, tipo assim, não era o que eu queria. Eu queria mostrar a nossa comida pro mundo. Tirando, vamos dizer, pra outras culturas e falar isso que a gente, né? Vem comer o que a gente vem experimentar. Porque o brasileiro sabe que é um arroz, que é um feijão, que é uma picanha, que é, né? Um bobó. Agora, o americano, por exemplo, quando a gente fez o bobó de camarão que a gente faz ele tanto no prato, né? E eu falei pro Fábio que as inversões do burrito é tudo minha. Eu falo, Fábio, por que não fazer um burrito? Burrito de picanha. Entendeu? Não, a gente fez o de bobó, que é o boborrito. Bobó. Boborrito, né? É. Tem o feijorrito, de feijoada. Entendeu? Então, assim, eu falei, vamos fazer isso porque é o burrito que o pessoal gosta, né? Porque aqui na Califórnia o que comanda é a comida mexicana, que é a maioria, né? Tipo assim, o foco aqui é a comida mexicana. Falei, então vamos fazer uma coisa nossa e a galera come e volta e fala, caramba, que coisa gostosa. Sabe? Legal. Igual o burrito de feijoada. Quando a gente faz o burrito de feijoada, ele vai tudo. Vai a couve, vai a laranja dentro. E todo mundo fala pra mim quando come, que fala, cara, quando a gente morde a laranja, é aquela, dá aquela coisa que você fala, uau. E quando a gente monta, quando a gente monta, o brasileiro, né, fala, pai, burrito de feijoada. Eu falo, só come. Só come. Uma pergunta, aí na Califórnia pro food truck, vocês têm que ter uma cozinha separada pra fazer o pré-prepar ou você pode fazer isso dentro do caminhão? Tem. Tem que ter a cozinha, tem que ter o comissário, né? Que é onde a gente, que é onde o caminhão fica estacionado durante a noite, que você, quando ele não tá funcionando, tem que ter energia pra poder ligar, tem que ter o local pra você jogar o óleo fora, jogar o lixo fora, lavar o caminhão. Esse daqui tá parado aqui na porta de casa porque eu não tô utilizando ele, mas se eu começar a usar ele, lavar ele aqui, com certeza a cidade vai vir aqui. Opa, peraí, cadê seu comissário? Entendeu? Eles vão, eles vão vir atrás e vai, mas como ele tá só estacionado e não tem utilização, não tem nenhum problema. Mas, se você tá operando no caminhão, você tem que ter um comissário certificado pela cidade, pelo bombeiro. Pela vigilância, né? Vigilância sanitária tem que ser autorizada. Mas é um lugar que outros food trucks usam também assim, que eles, já é um lugar feito pro pessoal, sei lá, parar o seu caminhão, fazer a limpeza dele toda. Só pra caminhão. Só pra caminhão. Olha que legal. Aí tem a cozinha, tem geladeira, tem freezer, entendeu? Onde você pode estocar tudo. É. Todos os seus, tem os storage também, onde você pode guardar seus mantimentos, se você não tiver. Eu tenho aqui minha garagem, né? Tipo assim, que eu guardo meus containers, guardo tudo. Então, todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar, eu levo o que eu preciso e coloco. Mas a preparação, isso daí tudo tem que ser feito na cozinha específica pra... Aqui em Dubai, a gente tem que... Quem tem food truck, tem que usar uma dessas cloud kitchen, né? Pra fazer uma preparação de comida, não pode fazer no caminhão. E normalmente essas cloud kitchen, no estacionamento, assim, tem um sistema parecido. Só que lavar, lava o caminhão no posto gasolina mesmo. Né? A parte de fora, tudo, poder usar, o cara pode lavar no posto gasolina. O cara não precisa... Não tem um local, assim, né? Que é específico. Não, é diferente, né? Porque a... Igual aqui, a cloud kitchen também tem aqui, mas o negócio está falando, é só a cozinha. É. É. Só a cozinha. É, não. Aqui onde a gente tem que parar, por exemplo, quando você tira a licença do caminhão, uma das regras, das leis, é você ter aonde parar o caminhão. Você tem que mostrar pra eles aonde, tem que preencher o formulário. A dona do estabelecimento tem que assinar pra eles baterem no sistema que é aprovado pela cidade. Sim. Aí lá você tem tudo. água quente, pra lavar o caminhão, você tem... Banheiro. Você tem um racionamento onde você para o caminhão pra você lavar, como se fosse um car wash, né? Como é que você entra no caminhão e você lava, lugar pra jogar lixo, recycle, tudo bonitinho. Aí se você não tiver isso e a fiscalização te parar, aí já... Toma um multinho. O dever é o seguinte, que se você não... Quando você faz sua aplicação, se você não mostrar esse formulário pra eles, eles não liberam a sua licença pra você trabalhar enquanto você não mostrar pra eles que você tem um local específico pra parar, entendeu? Aprovado por eles. Entendi. Tem muita gente que trabalha legal, lógico, entendeu? Que tem caminhão, que trabalha durante a noite porque sabe que não tem fiscalização, trabalha depois do horário, depois das seis, que não tem mais inspeção, ou não tem mais? Eu já fui dessa turma já também. Fiscal... Eu já... Eu tive um bar na China e antes da gente conseguir pegar as licenças finais, o bar tava pronto, né? Então o que a gente fazia, né? O meu ex-sócio, ele ficava na porta, exatamente na porta, sentado do outro lado da rua, né? Onde ficava o... O escritório, onde ficava... Ficava tudo junto, né? Vigilância sanitária, o pessoal de taxação, de imposto, né? É um prédio só. Então ele ficava lá. Aí eu ficava dentro do bar junto com os funcionários, né? Aí ele me ligava, falava assim, ó, já trancaram a porta aqui, pode abrir. Trancou a porta, pode abrir, mas abri a porta. Falar, uau... Já aconteceu assim, o bar tava sem licença, né? Porque levou mais ou menos uns dois meses com o bar pronto pra pegar as licenças, né? E aí o... um cara da vigilância sanitária, ele foi lá, jantou tudo, tudo certinho, bonitinho, né? Jantou, tava normal, foi embora. E aí uns três dias depois a gente foi na vigilância sanitária pra ver se o papel tava pronto, ele olhou pra gente assim, eu olhei, eu reconheci ele, né? Aí eu fiquei quieto, né? Aí ele ficou olhando assim, aí ele... Aí, Núio, eu conheço você. Aí eu, não? O bar brasileiro ali? Eu falei, não! Mas era... Já, já fiz. É, mas tem gente que se arrisca, né? Tem empreendedores e empreendedores, né? Agora, falando de empreendedorismo, assim, a parte de administração, vocês fizeram um curso, alguma coisa, vocês aprenderam na raça, como é que foi? Como é que é a formação de vocês na parte administrativa, né? Porque o negócio é assim, se não souber administrar, você gasta o dinheiro, né? Errado, né? Não, mas graças a Deus, na parte administrativa, tipo assim, questão de gastos, isso daí, a gente sempre foi muito... Até mesmo antes de ter o nosso próprio negócio, entendeu? A gente sempre administrou muito bem o que a gente sempre ganhou. Tipo, deixando... Sempre tendo uma reserva, entendeu? Caso de alguma... Emergência. Alguma emergência. Mas ela, ela na parte administrativa, é melhor do que eu. Eu já falei pra ela, eu sou bom pra ir pra rua e trazer o dinheiro pra dentro de casa. E ela é melhor pra poder... Organizar o dinheiro. É. É, mas eu aprendi na raça, assim, é... Tudo, né? Planilha... É igual o Elon Musk fala, cara, não precisa de ninguém ir pra escola. Hoje em dia tem a internet, entendeu? Tem o Google, né? O Google ensina tudo. Tem o Google. Tem o Google. Às vezes eu tô conversando com os amigos meus, eles falam assim, ah, por que isso aqui é assim, assim? Eu peguei, rapaz, eu tomei em dúvida desse negócio. Vamos perguntar pro Google? É. Agora tem um chat de PT, né? Tem um chat de PT agora. Agora, falando disso aí, do Google, e aí na parte de cozinhar, como é que é a sua formação, Fábio, assim, você estudou um pouco de gastronomia, aprendeu em restaurante ou aprendeu pelo Google também? Como é que é? Cara, foi em restaurante, né? Eu, no meu caso, tipo assim, eu, quando eu morava no Brasil, eu já morava, eu morei um tempo lá sozinho. Então, tipo assim, eu sempre fui muito curioso, eu era pequenininho, eu lembro que eu era moleque, eu ia pra casa do meu melhor amigo, Tiago, e a mãe dele era salgadeira. Então, e ali ele ficava jogando videogame e eu ia pra cozinha, maluco, ajudar a mãe dele a enrolar coxinha, entendeu? Eu sempre, sempre gostei da parte da culinária. Certo. Eu sempre fui muito curioso, mas nunca fui pra escola. É igual eu falo, me joga os ingredientes em cima da mesa aí, fala, vai, faz alguma coisa pra nós aí que sai, sai gostoso. Legal. Mas de escola mesmo, estudo de culinária, isso daí não. Nunca, nunca, nunca tive. Trabalhando em restaurante, né? Aprende uma coisinha aqui, aprende uma coisinha ali. Então, mas quem... Vai fazer, depois se adapta, né? Vai se adaptando, vai melhorando, entendeu? Vê uma receita, aprende uma receita e fala, se eu fizer isso daqui, mudar isso daqui, tirar aquilo ali, fizer algumas readaptações, eu acho que fica melhor. E acaba, graças a Deus, o pessoal tem só elogiado. Legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, por exemplo, com o tempo que vocês têm nos Estados Unidos, eu imagino que vocês já têm a residência formal aí, tudo, seus filhos todos já têm residência, né? Como nascer aí, o filho de vocês? Sim. Então, já são até estadunamericanos também, né? Sim. As crianças, né? O brasileiro que está pensando assim, por vários motivos, ou por um sonho, ou por problema político do Brasil, ou porque ele, por causa de segurança, ele tem um dinheiro lá guardado e quer sair do Brasil. O cara quer ir para os Estados Unidos e quer montar um negócio aí, um food truck, quer montar um negócio pequeno aí, como é que funciona o processo? O cara consegue chegar com dinheiro e investir e pegar a residência ou tem um processo mais longo para o cara poder ficar aí? É um processo mais longo. E para investidores que vêm do Brasil, se eu não me engano, para conseguir uma residência, para investimento, ele tem que ter um investimento de pelo menos, no mínimo, um milhão. Dólar. Isso. Para ele conseguir o visto, ele vai tirar o visto de investidor, né? Aí ele tem que investir dentro do país, mas ele não é uma cidadania. É um visto. É uma residência. Então você vai estar legal no país, mas não cidadão, nada. Só com o visto. Porque aqui em Dubai é mais engraçado aqui, o que eu falo para a turma, o lugar mais fácil do mundo deve ser aqui, porque aqui, por exemplo, vocês dois, alcançamos aqui da Califórnia, vamos para Dubai, né? Você chega aqui, você faz um visto, por exemplo, de freelance, né? Você acabou de chegar, você vai no contador, fala, ó, cheguei aqui ontem, está aqui meus documentos traduzidos em árabe, eu quero ser freelance na área de restaurante. Cinco dias, está pronto o seu visto, está pronto a sua documentação, e aí você pode começar a procurar as empresas de catering, restaurante, para fazer freelance, né? Você quer investir aqui, ser dentro de um segmento qualquer, não tem um valor mínimo, né? Você fala assim, eu quero ser consultor, consultor gastronômico, você tira uma licença, e aí, assim, aí já é uma empresa, né? Porque no caso do freelance, é como se fosse uma MEI, né? Assim, uma MEI, mas você não emite nota fiscal, né? Aqui, como consultor, você chega e fala assim, eu quero abrir uma empresa de consultoria. Aí você já abre uma empresa de consultoria, um escritório virtual, aí você já começa a emitir nota fiscal, e acabou, assim, não tem um... Falar assim, tem que botar 100 mil dólares na conta, não tem nada aqui, né? Se aqui fosse assim... Primeiro que aqui você não consegue, tipo, se você vier com visto de turista, seja lá o que for do Brasil, por exemplo, não sendo de investidor, né? De turista ou de trabalho, você vai ter o seu tempo, né? De permanecer aqui, passou aquele tempo, você já está ilegal, né? Já virou em diante, está ilegal. E aí, trabalho nenhum vai te dar visto ou residência, não, a não ser que você, igual você falou, que você tenha um sponsor que vai alegar para o governo que o seu trabalho, ele não vai achar outro igual. Você tem que ser, tipo assim, excepcional, ele não vai achar outra mão de obra igual a sua. Mas para você ser um sponsor também não é fácil, porque tudo que acontece com a pessoa é responsabilidade sua, né? Sim. Mas aí nos Estados Unidos, quando a pessoa vai de férias para ir ou para estudar, fazer intercâmbio de idioma, ele consegue arrumar emprego e o sponsor estando aí ou ele tem que sair do país e voltar também? Não, se você vier, por exemplo, para estudar, por exemplo, escola, o seu visto não te dá, você pode trabalhar, tem o mínimo de hora que você pode trabalhar. Então é muito pouco. Tipo, seis horas por semana, vamos dizer um negócio assim. É bem pouco. É muito pouco. É, então você não consegue viver, você tem que vir bancado, tipo assim, tem dinheiro, estou indo ir para estudar. Entendeu? O trabalho, por exemplo, quem vem com visto de trabalho, aí já vem para trabalhar com aquela companhia, você já sai de lá com a companhia já contratada, com os horários, foi o meu caso. Quando eu vim para lá, que eu morei em Salvectaro, eu vim para trabalhar, eu fazia turismo no Brasil, e eu vim para trabalhar no cassino, mas eu já saí de lá, da agência de intercâmbio, com tudo, minha proposta de emprego, aonde eu ia trabalhar, os horários, tudo bonitinho. Agora, você vir para cá e conseguir, aí já é outro, você tem que mudar, é outra, é difícil. É, eu conversei com os amigos lá na Austrália, eles estavam explicando, lá é 20 horas por semana, para o estudante, na Inglaterra é parecido também, é 20 horas por semana. Eu joguei 6, mas provavelmente deve ser coisa de, umas 20 horas por semana, deve ser mais ou menos isso mesmo. E na Austrália, aqui em Dubai, você consegue trabalhar full time, você vai para a escola por 4 horas, não é igual na Austrália, na Inglaterra, que é 8 horas de estudo, que é 4 horas, e aí depois você pode trabalhar quantas horas quiser. Tem que ter uma carta do governo, tem que ter uma autorização do governo, e aí você tem que falar onde que você vai trabalhar, e aí pode trabalhar 8 horas, muito hotel, muito restaurante, muita empresa de eventos, contrata só estudante. Assim, muita gente contrata só estudante, porque, aí pagar um salarinho para a galera lá, mais ou menos, o pessoal faz o serviço, aproveita para estudar inglês, e está legalizado, não tem nenhum problema, não precisa gastar com o visto dessa turma também, porque o visto aqui é, é mil dólar, não é tão caro, só que daí a galera troca de emprego fácil também, aqui você contrata um pessoal, tem opção de trabalho, então a galera começou a trabalhar, você falou com o pessoal meio atravessado, eles pedem conta, e vai para o outro, aí é mais mil dólar que você perdeu, vamos para mais mil dólar. aqui, por exemplo, igual você está falando na área de empreender, por exemplo, eu vejo muito isso aqui, apesar que a gente não faz parte da, como é que fala, a gente não está muito envolvido com a comunidade brasileira, tem amigos e tudo, mas não tem, não está meio assim envolvido não, mas quando a gente, quando eu começo a conversar, ou que eu começo a ver o pessoal que está abrindo um negócio aqui, de comida, muita gente faz comida e tudo, eles não tem a informação de que muitos pensam que, ah, eu estou ilegal no país, eu não posso abrir meu negócio, está entendendo? Eu tenho que ter um social security para abrir meu negócio, eu não posso fazer legalmente, então eu vou fazer de bado os panos, vamos dizer, o que não é verdade, então é tipo assim, é a falta de informação que muitos não têm, porque isso não tem nada a ver e abrir o seu próprio negócio com o seu status imigratório, não tem nada a ver, então eles não têm esse tipo de informação, tipo assim, então trabalham ilegalmente, muitas das vezes, para dar o jeitinho brasileiro, porque tem, mas muitas das vezes a pessoa quer crescer e não tem a informação de que isso é possível. Também não pesquisa muito, ela já assume que ali é o problema e vai morrer ali. É o próximo ponto que eu ia falar, o brasileiro infelizmente tem isso, ele não corre atrás. O que conta muito também é a questão da língua, né? É. Do idioma. Que não fala. Que tem muita gente que não fala, então tipo assim, se a pessoa não fala, como que ela vai conseguir no City Hall para conseguir uma licença de tirar uma licença de um business? A pessoa não vai saber, se ela não sabe ir na padaria e pedir um pão, se a pessoa fala para ela que custa 20 dólares em inglês, ela não sabe quanto que ela tem que dar para a pessoa porque ela não sabe o que 20 dólares é em inglês, entendeu? É complicado, então a pessoa fica trabalhando nessa. Muitas das vezes é denunciado, entendeu? Por um outro comerciante que está ali porque o cara começa a fazer dentro da casa dele. Certo. Tem até uma, como que se diz, um potencial para crescer, mas falta a informação e falta o idioma para poder superar isso aí. agora fala assim, até mesmo para quem de repente está aí se informar um pouquinho mais, vocês já eram residentes aí, e aí vocês não precisam investir um milhão de dólares igual quem vem de fora, porque daí vocês já são residentes, aí vocês pediram conta do trabalho de vocês, montaram a empresa e se registraram e tem os seus documentos ligados à empresa de vocês mesmo, certo? É mais ou menos isso, né? E aqui qualquer um pode começar o business, né? Tipo assim, eu estando aqui, igual a minha esposa estava falando, independente do seu do estado imigratório, ilegal, não ilegal, sendo residente ou não, a única diferença que vai acontecer e que acontece é que quando você não tem os documentos corretos para isso, se torna um pouco mais burocrático e um pouco mais caro. Mas não, não que seja impossível, o cara pode chegar aqui amanhã, se o cara tiver a visão de empreendedorismo, entendeu? Eu falo, cara, o negócio é o seguinte, aquele negócio ali dá para fazer, entendeu? Então eu vou meter minhas fichas naquilo ali. O negócio é só querer pesquisar e correr atrás. Igual, eu mesmo já ajudei muita brasileira que me entra em contato comigo para falar, ou como é que você fez, aonde que eu vou, sabe? E eu ajudo, por quê? Porque quando eu comecei o business, eu comecei sozinha. Então a gente foi o primeiro caminhão brasileiro a abrir em São Francisco. O primeiro em São Francisco. Muita gente antes, quando a gente começou em 2015, né, Fábio? Quando a gente começou em 2015, com um caminhãozinho pequeno, que foi o primeiro nosso, que era a lanchonete, no caso, hoje que eu tenho o meu brazuca, o povo fala, mas como é que você começou em 2015, mas a gente nunca ouviu falar de vocês? porque a gente começou com o brazuca em 2020, né, na pandemia. Mas antes disso, lembra que a gente trabalhava para a empresa? Sim. Então eu não fazia propaganda do meu negócio, por quê? Porque a gente trabalhava para aquela empresa e para aquela empresa somente. Mas a gente já existia no mercado. Então, tipo, desde o abrir a empresa, a licença, foi tudo, eu corri atrás. No começo, eu lembro que eu cheguei um dia para o Fábio, né, Fábio? Cheguei em casa chorando, desesperada. Falei, eu não aguento mais, porque eu não sabia de nada. Eu ia no City Hall, por exemplo, na prefeitura, eu chegava lá, ninguém me dava informação. Ninguém queria me falar nada. Mas prefeitura é um negócio complicado em todo lugar, né? Eles não sabem informação, eles não passam. Aí, quando você faz as coisas, eles dizem que está errado, mas eles também não sabem o certo, né? Não sabem. É isso que você falou, eles não sabem. A maioria do pessoal que trabalha nesses lugares, que eu já cheguei nessa conclusão, é uma galera que é, ou é mais velho, vamos dizer, ou é uma galera mais jovem, não ganha um salário, não é um salário bom, tá entendendo? Então, eles não sabem e nem quer também saber. Não acho que não tem nada, né? Eu ligo para a prefeitura, eu falo com três pessoas, as três me dão três respostas diferentes. Para mim, a mesma pergunta. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa. Aí eu falo, mas não é possível. Sabe? É, mas essa questão de investimento, eu morei na China, em Xangai, em Pequim, há um bom tempo, né? E às vezes eu converso com alguns amigos que eles falam, meu, eu vou para a China, eu vou montar um negócio lá, né? E aí, e alguns brasileiros estão aqui em Dubai, né? Porque aqui em Dubai, você monta o negócio, você coloca o visto na sua empresa, né? É automático, né? Agora, lá na China, é parecido com os Estados Unidos. Você pode chegar e montar uma empresa lá, mas não diz que eles vão te dar um visto de moradia lá. Então, você vai ter uma empresa, dependendo do modelo de negócio, você até talvez consiga contratar alguém lá, e a pessoa vai tocar o negócio para você. E com o visto de turista, você só pode ficar três meses por ano só, né? É assim, você vai ter que voltar o ano que vem, né? Você vai ter que se virar. E é capítulo. É. Porque não é... Aqui também não dá. Muita gente tem essa... Mas aqui também não dá e outra... Aqui é onde a gente mora, por exemplo, que é no Congado de São Mateu, muito brasileiro que vende comida em casa, né? A gente sabe porque a gente segue no Instagram e tudo, tipo assim, que é de casa, o que é ilegal. Então, não se pode vender. Não se pode vender. Não se pode vender comida em casa. Mas, a galera faz porque precisa de sobreviver, trabalhar, enfim. Mas, por exemplo, onde eu moro, hoje em dia, tem um projeto piloto que autoriza a pessoa a trabalhar de casa. Entendeu? Só que 90% do pessoal não faz nem ideia. não tem conhecimento desse projeto. Tá entendendo? Trabalho remoto. E nem procura saber também. Não, não... Agora, fora essa área de vocês, né? Que é a área do food truck, né? quando vocês olham assim, uma big picture, né? Tem espaço para outros tipos de conceito de cozinha brasileira em modelo de restaurante físico ou outros tipos de food truck que seriam, vamos dizer, igual em São Paulo, né? Ficou popular a tal da padaria ambulante, Então, são os food trucks até bonitos. E eles vão em condomínios de manhã cedo e depois no final da tarde, né? Para servir café da manhã e servir, assim, baguete fresquinha, croissant fresquinho, o mercado, assim, gastronômico, assim, especificamente para culinária brasileira e produtos brasileiros. Tem um mercado grande nessa região ou no resto dos Estados Unidos, assim? Como é que vocês veem o negócio aí? Tem. Tem muito, viu? Tem muito? Tem. Hoje, hoje o que manda muito é a... como que se diz, é o social media, né? Tipo assim, você tem que fazer um trabalho bacana em cima disso daí para poder... Não, mas o pessoal gosta da nossa comida, sabe? Brasileira. Eu falo assim, o pessoal gosta da nossa comida brasileira, o nosso tempero é diferenciado, sabe? E não só a comida, assim, o nosso... O carisma brasileiro, entendeu? Tipo assim, é mais acolhedor, é mais... Tanto é que a gente foi domingo passado, a gente foi numa churrascaria Galpão Gaúcho que tem aqui... Tem várias já e eu estava comentando com o pessoal, eu falo, olha a diferença do atendimento do garçom brasileiro para o garçom americano. Cara, é muito diferente, é muito diferente. O cara está preocupado, ele vai ali, ele está sorrindo, entendeu? Ele está o tempo todo tentando... Você precisa... Você precisa, tá bom, a caipirinha ficou boa, quer que melhore alguma coisa, entendeu? Tem aquela... E o americano gosta muito disso, porque aqui, cara, infelizmente, o americano aqui, ele é muito seco, ele é muito tipo... Prático, prático, entendeu? O que você quer comer? Eu quero o arroz, o feijão, isso aqui, isso aqui. Pronto, é isso que ele vai te dar, entendeu? O cara, se não for um restaurante fino, se for mais ou menos uma coisa mais ou menos, o cara não vai te oferecer o especial que o chefe está fazendo, entendeu? Entendi. Faz o especial, eu falo, faço, eu faço o especial, só porque o especial, o especial ele é feito para ser vendido, ele não é o especial que você vai colocar uma foto dele ali na parede ali e a pessoa vai ver e vai pedir, não, o especial quem vende é a pessoa que está atendendo. Realmente, uma coisa que eu, como chefe, eu sempre fico desanimado é quando você trabalha com uma equipe que não tem essa cultura de vender, porque assim, eu lembro que eu trabalhei com um empresário em São José dos Campos muitos anos atrás e eu lembro que quando ele foi contratar a gente foi o primeiro restaurante que eu trabalhei, e ele falou, você quer fazer o que? Eu falei, eu quero trabalhar na cozinha e tal, como você quer ganhar? Eu falei, não sei, se oferece aí quando você quiser pagar, tá bom, aí ele, tá bom, então você vai ganhar isso aqui e vai para a cozinha, vai aprender lá a fazer churrasco, e aí eu lembro que ele foi fazer a entrevista com os garçons e aí ele perguntou, quem tem experiência como garçom? Aí tinha uns 30 pessoas lá, uns 20 e levantou a mão para cima, ele falou, pode ir embora, pode uns 20 e ir embora. Aí ele, quem tem experiência com vendas? Era os outros 10, assim, já tinha trabalhado ou vendendo carro, ou vendendo máquina de lavar, ou já tinha trabalhado em uma loja sem, uma loja esvair, aí ele falou, eu quero vendedor aqui, eu quero o nego que olha assim e fala, porque eu vou pagar o salário mínimo e uma comissão grande, então quem quiser ganhar dinheiro vai ganhar na comissão, porque tudo que você vender, você vai ganhar em cima, então eu quero o vendedor, vendedor. Ah, mas nós não sabemos servir, nós precisamos de treinamento, eu falo, meu, servir vocês aprendem, vai para o Google aí que vocês aprendem a servir, põe a bandeja, quatro copinhos d'água, sai treinando aí que vocês vão aprender. Agora o que eu quero aqui é vendedor, eu acho que faz uma diferença bem grande quando você tem um pessoal no front que sabe vender, que sabe fazer a cozinha trabalhar, porque é essa galera que faz a cozinha trabalhar, sem exagerar nos pedidos, troca isso, troca isso, troca isso, troca isso, é vender, não falar assim, sabe vender o peixe mesmo, olha, a gente tem isso, isso, isso aqui é o melhor, não é o mais caro, mas é o melhor. Uma coisa aqui em Dubai é uma coisa que me frustra que às vezes quando eu vou em restaurante, assim, ah, o que que é bom, o cara vai no mais caro do menu, eu falei, velho. O Fábio é bom vendedor, ele até me vende no caminhão, se eu falar muito tempo, ele fala, olha, eu tô com um burrito lá pra ela. Eu brinco, eu falo com a funcionária que eu tenho lá agora, porque ela é bem tímida, sabe, eu falo, você tem que ser um pouco mais solta, entendeu, tipo assim, pra poder comunicar. Aí às vezes eu tô, a cozinha tá desocupada, aí chega um cliente, ele fica só olhando, aí eu falo, quer ver, eu vou vender alguma coisa pra esse cara. O cara não tá nem interessado e compra pra ele, ele tá só curioso. Aí eu chego ali, já falo um bom dia, tudo bem, aí eu já explico pra ele mais ou menos como que funciona, aí o cara olha e fala, cara, gostei, o que você me recomenda? Aí eu vendo, aí eu acabo vendendo um vidro de pimenta pro cara, um chocolate, entendeu, um refrigerante, aí eu vou falando pra ele das coisas que a gente tem, e volta. Mas qual que é o carro-chefe mesmo de vocês, assim, lá do food truck? O que mais tem saída agora é a picanha. A picanha, né? É a picanha, o prato de picanha ou então a picanha saltada, que ela é a picanha feita na chapa com tomate, cebola vermelha e salteada com batata frita. Que é a adaptação do lomo saltado. É. Peruano. Peruano, né? Legal. Mas já teve outros pratos antes que vocês faziam assim e vendeu muito, e aí depois o pessoal começou a pedir menos e partiu pra picanha? Cara, de tudo. Porque o nosso público, como ele é bem, 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 bem variado, a gente tem muito indiano, então eu gosto de vender pra indiano, porque indiano é vegetariano, então, assim, os preços é mais ou menos o mesmo, mas o meu lucro é muito maior. O cara passou ali balançando a cabeça, você falou, vem cá, vem cá. É. Cara, pra mim, e desde quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar no supermercado de empacotador quando eu tinha 13 anos, foi meu primeiro emprego, de lá pra cá eu nunca parei. Então, desde o meu primeiro emprego, aí, daí de empacotador, eu passei pra ser caixa, aí sempre que tinha promoções que chegava lá, vamos supor, a empresa da Tic Tac, quem vender mais Tic Tac vai ganhar uma viagem pra tal lugar, quem vender mais chocolate prestígio vai ganhar um cupom de 100. Cara, quando eles chegavam com isso daí, eu falava, é tudo meu, não dava pra ninguém, não dava pra ninguém, eu ganhava todas. E meu gerente falava assim, Fábio, você tem que trabalhar com vendas, cara, você tem que trabalhar com vendas, você é bom pra, você é bom vendedor. E todo lugar que eu ia era a mesma coisa, todo mundo falava, cara, porque eu gosto muito de conversar. Certo. Eu sou bem, bem comunicativo, e gosto de vender também, porque é o meu negócio, meu negócio é vender. Você serve bebida alcoólica no Food Truck? não. Infelizmente a gente não pode. Não pode? Não pode fazer uma caipirinha lá. É um sonho. A Califórnia é muito restrita em relação à bebida alcoólica. Outros tipos de droga não, outros tipos de droga você pode usar, tipo maconha, um baseadinho, ou injetar uma droga ali na rua, polícia não vai falar nada. São Francisco, Califórnia é bem liberal pra droga, mas até 1h45 da manhã. Ah, tem horário pra acabar. É, 1h45 da manhã, tem lugar que é 1h30, 1h30 da manhã ele já dá um last call ali, ali acabou. Você não acha mais nada aberto, entendeu? Caramba. Agora pra bebida alcoólica, eles são mais restritos daí. Eu até tentei olhar, né, quando a gente tava no caminhão, eu tentei olhar pra ver se a gente conseguia uma licença e tudo, mas aí pra caminhão, não. Eles não dão licença. Nenhum caminhão consegue. Aqui é o seguinte. Nenhum caminhão consegue. Nem estabelecimento. Vamos supor, um restaurante, se ele tem um pátio do lado de fora pra você sentar, ali você pode beber, mas você já não pode sair com aquela bebida daquela área ali, entendeu? Aqui não é permitido você beber bebida alcoólica em rua. Tanto é que parques aqui, parques de recriação, todos eles têm. Não bebida alcoólica, ninguém respeita. Mas tem. Mas tem, mas é tipo assim, é disfarçado. Tem os caruda, é lógico, que toma latinha ali, faz seus negócios. Ninguém vai reclamar se não tiver um, se alguém fizer uma reclamação. A polícia não vai chegar em você, na sua turma lá e falar, você não pode estar bebendo isso aqui. Vai chegar se você estiver fazendo um distúrbio. ou estiver perturbando os outros do lado. Deixa eu falar com o Gerardo uma coisa. Aqui, por exemplo, a gente não consegue vender bebida alcoólica no caminhão de comida. Mas, se eu montar um caminhãozinho pra mim de bebida, que tem agora também, né? Começou a ter muito. É só bebida. Ou cerveja, ou vinho. Só bebida. Só que aí você tem que trabalhar em áreas privadas. Por exemplo, evento, casamento, não pode estar na rua. Entendeu? Área pública. Mas ele consegue ter comida e bebida? Ou nesse caso aí é só bar? É só bebida. É um bar truck daí? É um bar truck, por exemplo. Ah, isso. Isso já é o meu modelo de negócio, já. Isso eu já curti mais. Aí você faz. caipirinha truck, eu vou te falar que dá, viu? Dá e pega bem. Pega bastante. Aqui tem, por exemplo, quando a gente trabalha pra uma empresa, aqui que é, chama Off The Grid. É uma empresa que pega os, ela praticamente pega os trabalhos e dá pro food truck. Aí a gente vai em eventos, a gente tem que pagar pra essa empresa X valor ou porcentagem e ela arma tudo e ali vai 30, 40 food trucks. Um exemplo, né? Certo. E ali é um espaço fechado por eles, você pagou pra eles, você vai e vende a sua comida. E nesses eventos tem agora os carrinhos de bebida. Ah, faz parte, né? Legal, né? Quer dizer, eles não vendem cerveja, vende vinho, tem carne de coquetéis, assim, bebida mais, né? Martim, mais elaborada, mas estão ali. E aí a licença pra esse tipo de gente, pra esse tipo de negócio, quer dizer, é mais fácil. Entendi. Porque como eles não têm que trabalhar na área pública, eles eliminam esse tipo de licença. Mas, voltando um pouquinho do que o Fábio falou, eu lembro que uma vez eu estava vendo uma reportagem do Snoop Dog e ele falando sobre o porquê que a maconha tem que ser liberado e a bebida alcoólica não, né? Na percepção do Snoop Dog, né? Então ele falou o seguinte, ele falou, olha, você pega 20 caboclo, põe numa sala fechada e dá uma garrafa de uísque pra cada um. Ele falou, depois de duas horas eles vão estar se matando na porrada um pro outro. Agora você pega 20 maconheiro, põe numa sala e depois de duas horas você volta lá, tá todo mundo dando risada, abraçando o outro, contando história, chorando. Ele falou, você nunca vai ver dois maconheiros dando porrada. Deixa eu te falar essa aqui então. Há muitos anos atrás, quando eu nem tinha filho ainda, aqui na Califórnia, no Golden Gate Park, que é o parque daqui de São Francisco imenso, eles têm o Fort One, que é a festa do dia da maconha. Você lembra o dia da maconha. Que é abril 20, né? Fort One. E às 4h20 da tarde, tipo, 10 mil pessoas acendem um baseado, cara. Parece uma coisa que tá vindo aquela névoa de... Não, deixa eu contar, eu fui pela primeira vez conhecer e tal, e cheguei lá, eu fiquei assim, primeiro que eu fiquei chocada de tanta gente, mas era assim, não, é muita gente, sabe? E o legal, era tipo assim, policiamento, tudo, os policial, tudo bonitinho, toda a segurança e tudo, e show, e a galera vendendo baseado na bandeja. Igual no estádio, quando você vai no estádio os caras passam vendendo com hot dog. Hot dog, na bandeja, na bandejinha já, e com preço, e eu falei assim, caramba. E eu fiquei esse dia inteiro nessa festa, e depois no final eu falei, olha pra você ver como é que é engraçado. Dentro desse... Era muita gente, você não conseguia ver um espaço verde no chão de grama, era só cabeça de gente. O verde era tudo na mão ali, né? E você, uma briga, nada, nada. Não teve assim, o dia inteiro, eu não vi uma discussão, eu não vi briga, eu não vi ninguém empurrar ninguém, pelo contrário, a galera sentava do lado, aí de repente fazia amizade com o vizinho que não conhecia, e aí chamava, chama a sua turma, a gente senta todo mundo aqui, vamos contar a história. E eu falei, olha pra você ver como é que é a diferença, igual você está falando, pra quem toma, se fosse um show que tivesse bebida alcoólica, há certeza que já tinha saído porrada. O álcool ele altera, né? Tipo assim, eu falo por experiência própria, dependendo do tipo de bebida que eu tomo, ela me dá reações diferentes. Eu não sou um alcoólatra, nada disso. Mas se eu, vamos supor, a pinga, se eu tomo, vamos supor, muita caipirinha, ela vai me reagir de uma maneira, ela vai me deixar meu estado emocional de uma maneira diferente. A pinga me deixa um pouco mais alterado. É igual você falou, me dá uma garrafa de pinga com mais 20 pingustos dentro da sala, vai dar porrada. Vai dar briga, né? O vinho já me deixa um pouco mais tranquilo e tudo, mas me dá uma ressaca braba no dia seguinte. Entendeu? Agora, o baseadinho que aqui na Califórnia é liberado, de vez em quando a gente dá um, pra dar uma desestressada, isso aí é até a mulher que antes de fumar a gente quer bater nela depois que fuma a gente fica carinhoso. Tá certo. Agora indo pros finais, né? Agora, vocês que já estão fora do Brasil há muito tempo, né? Como é que faz pra vocês não perder o tempero, assim, a brasilidade na mão, né? Porque uma coisa é que é fazer comida brasileira lá no Brasil, né? Você tá todo dia com as referências, né? Você tem a tia, a mãe, o irmão fazendo, os restaurantes, tudo fazendo, e vocês estão longe um tempão aí, como é que vocês fazem pra não cair naquele negócio assim, ah, vamos fazer assim, que é do jeito que o americano gosta, e aí, de repente, ter a chance de pegar um brasileiro que vai vir e falar assim, poxa, mas não tá com aquele temperinho mineiro, com aquele temperinho nosso que a gente gosta. Como é que vocês ficam se policiando aí pra manter aquele padrão, pra ficar sempre brazuca, brazuca? A gente cozinha em casa, como se fosse no Brasil. E o negócio, o problema daqui também, cara, é o sal. Todo mundo que vem do Brasil que chega aqui fala que o sal daqui não salga. E é verdade, porque o sal daqui, se você ver os grãos dele, ele parece um açúcar, ele é mais grosso. Só porque ele não é tão salgado, não é igual o sal do Brasil, que ele parece aquela açúcar refinada. É, o nosso sal é super refinado, né? É muito refinado. Então, tipo assim, se você colocar uma colherzinha de chá, aquilo ali já vai dar um... Vai ficar bem salgado, entendeu? Aqui, pra você, com o sal que a gente tem aqui, a não ser que você compre o sal brasileiro, né? Que a gente encontra também. Só porque eu não gosto, porque eu já aprendi a trabalhar com a quantidade de sal do sal daqui. Então, pra mim fazer, vamos supor, um arroz que eu iria fazer no Brasil com uma colherzinha de sopa de sal lá, aqui eu tenho que usar duas e meia, entendeu? Caramba! Pra chegar naquele... Naquele patamar de tempero do Brasil. Então, muita gente chega aqui e ele continua... Quem chega aqui continua usando a mesma quantidade de sal que usava no Brasil. Aí a comida não salga, entendeu? Às vezes não sabe procurar um produto pelo nome, entendeu? A pessoa chega, pô, vou procurar um cilantro, como que eu vou procurar um cilantro? Um coentro, né? Um coentro. Entendeu? Não sabe o nome. Às vezes até conhece. Às vezes carne, né? Muita gente tem dificuldade de encontrar cortes de carne, que não sabe os nomes em inglês, o que é o que. Tem que entender, né? Mas muitos dos cortes americanos, o corte em si, ele é um pouco diferente do nosso, né? Tem alguns cortes que é parecido, né? Filé mignon. Aí eu acho que picanha também já é popular nos Estados Unidos, né? Então deve ter bastante. Mas igual assim... Mas você não encontra. Tipo assim, cupim... Cupim... A picanha, tipo... Você pode encontrar ela em qualquer lugar. Eu diria. Só porque ela vai vir junto com outras peças, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter que desmembrar aquela carne ali pra você tirar a picanha. Vai vir aqui a alcatra completa, né? Isso. Os únicos locais que eu consigo comprar picanha aqui que são os meus fornecedores é no Costco e no restaurante Dipple. Eles sim já vendem a picanha já. Picanha picada. Só a peça da picanha mesmo. Esses são os dois únicos lugares que eu consegui contra a picanha. Tem outros lugares também fornecedor brasileiro só porque o preço ele é tipo o dobro do preço de onde eu compro. Deixa eu responder. A gente aqui gosta de estar falando da comida brasileira. Por mais que a gente está aqui, né? Tipo assim, quando a gente cozinha em casa a gente ainda tenta fazer a comida na nossa raiz. Então, tipo assim, é sempre tudo fresco. É o alho fresco, entendeu? Não é nada de pozinho. Não é nada de caldo quinó. A gente não usa caldo quinó na nossa comida, entendeu? É tudo tempero fresco. E a gente usa as coisas do Brasil, né? Por exemplo, eu adoro fazer uma canjiquinha. Então, tipo assim, sempre tenta voltar a comida nossa de onde eu cresci. Onde ele, né? Pequi, galinhada, arroz com pequi, entendeu? O tipo de coisa. Eu faço canjiquinha, caldo de feijão com angu, sabe? As coisas que a gente compolenta. Então, a gente sempre... Pequi tem uma amiga minha que trouxe, deixou umas garrafas aqui pra mim aqui. Fazia tempo que eu não comia. bastante tempo. Aí ela veio do Brasil e falou, ó, trouxe um negócio pra você. Trouxe três vidrões. Eu falei, nossa. Mas pequi não serve, né? No interior de São Paulo, São José dos Campos. Ah, é São José dos Campos. São José dos Campos ali no interior ali. E três vidrões. Falei, nossa, agora vai dar pra cozinhar bem aqui. Mas São Paulo, São Paulo não é muito forte no pequi, não é? Não, mas eu... Não, assim, é só em restaurante mesmo onde o pessoal serve comida goiana ou comida, assim, ou algum mineiro que é mais lá do norte de Minas, né? De Piranghi. Daquelas cidades que é mais pro norte lá daí, sim. Mas não é algo... Hoje tá mais comum, né? Em São Paulo, hoje em dia, você consegue achar um pouquinho de quase tudo, né? Tem restaurante do Amazonas, restaurante de Roraima, restaurante de todo lugar, né? Mas não é um negócio assim que no interior de São Paulo a gente come no dia a dia, não. Não sei, você não acha supermercado pra comprar. Você tem que ir num lugar específico pra achar e tem que saber fazer, né? Você tem que ter algum amigo assim que algum dia você já comeu na casa dele e explicou como é que faz também, né? Se não souber fazer também, não... Não, não. Não, tem que saber fazer e saber comer, né? Saber comer também. Você morder... É. Mas tem bastante coisa, né? Tem... Igual quando é jambu, né? Aquelas coisas que é mais de nortista mesmo, né? O próprio tucupi. Agora o tucupi popularizou bastante, né? Pra aquele tucupi preto, né? Que é fermentado, quer dizer, é mais fermentado ainda do que o tradicional, né? Então, assim, tem bastante coisa nova assim na gastronomia brasileira que muito brasileiro não conhecia, assim, e que é legal, né? De usar também, né? Aí acha tucupi pra comprar ou não? Quem... Cara, tucupi, eu não sei nem o que é pra ser honesto. Não, aquele menino agora tava o... É... Acabou de... Eu acabei de ver você tá falando coisa de comprar que não tem. É igual... Não era nem o tucupi era o que vem na minha cabeça agora o nome brasileiro. Era tambaqui? Tambaqui é o peixe? Peixe. Tambaqui, né? É. Tem um... Até um... Acho que é brasileiro que começou agora a vender... Tipo... Não sei aonde que ele tá conseguindo, né? Mas cortes de carne e tudo que ele tá trazendo igual o peixe, o tambaqui tá trazendo cupim. Eu quero até fazer um teste pra ver se, né? Se é o nosso cupim cupim mesmo. Mas esse tipo de ingrediente não acha que não. Assim, específico não acha não. Não. Tambaqui tá popularizando bastante porque ele... Ele é um peixe que ele cresce em rio muito fácil, né? Por exemplo, assim, na Ásia tambaqui virou praga, né? Teve algum chinês que levou pra lá anos atrás e o negócio virou praga, assim. É comum você achar tambaqui pra comprar lá. e cupim o problema, assim, que boi americano tem cupim também só que o cupim é pequenininho, né? Não é os... Não é igual o de zebu, né? Porque o... Quando você pega... É que eu não sei os cortes tem mas, por exemplo, quando você vai pra Austrália, né? Você tem lá o Angus, né? O Angus ele só tem um inchadinho de nada, né? O cupimzinho é pequenininho e é macio, né? Você não precisa assar tanto ele pra ele ficar bom, né? Você assa só um pouquinho. Mas... Agora uma pergunta aí se a pessoa estiver passeando em São Francisco nessa região aí que vocês moram o que é um lugar que ele tem que ver, assim? Tipo, chegou se não vê não valeu o passeio? Turístico, você fala? É. A primeira turística é a Golden Gate, né? A primeira é a Golden Gate, né? Golden Gate, né? Pra gente ela é como se fosse a ponte lá do Rio Peixe lá onde eu... Pra mim já virou a ponte lá do Rio Peixe onde eu... Onde eu ia passear. É a Golden Gate que é... É bonito, né? A Golden Gate além de atravessar a ponte que é uma vista maravilhosa você ainda tem um... Logo depois que você atravessa você tem a montanha que você sobe, né? Você dirige até o topo e ali você tem os ângulos de São Francisco inteiro, né? Certo. Do lado do outro e tem Alcatraz que é uma visita super interessante de se fazer. É o presídio, né? É o presídio. É bem legal. E de muitos lugares e de comida O cara que vai em São Francisco tem algum prato local aí dos americanos alguma coisa assim que fora o brazuca depois do brazuca qual que é o segundo lugar que o pessoal tem que visitar e assim de comer? Ah, tirando comida brasileira, né? É, assim alguma coisa assim mais local meio americana assim que você fala pô, isso aqui é meio curioso isso aqui é super legal Bom, americano eu vou te falar o seguinte os americanos aqui tem os restaurantes Michelin's Store e tudo mas os americanos mais simples aqui em São Francisco não é muito assim porque é aquela culinária hambúrguer que é a comida do mac and cheese mas o americano ele não tem aquele prato assim que você fala esse prato é um prato americano vamos dizer igual a gente tem uma feijoada que é brasileira igual tem o sushi que é o do japonês entendeu? é isso aí é mashed potatoes é um hambúrguer ele vai ter sempre uma massa né? aquilo ali mas tem algum lugar por exemplo do mac and cheese falar assim se ocupa como é mac and cheese vai nesse lugar aqui porque esse cara faz melhor do que a maioria ou no geral é tudo igual tudo mais do mesmo? aqui a gente pra ser bem sincero a gente nem vai muito em restaurante americano né, Fábio? americano a gente vai em restaurante japonês a gente vai em restaurante asiático vai outras comidas peruano a gente gosta muito da comida peruana então aqui tem uns restaurantes bem bons assim peruanos sabe? churrascaria você falou que tem algumas aí também né? aí sim churrascaria tem aqui tem espetos tem a fogo de chão tem o galpão gaúcho e tem cara deve ter umas deve ter umas de 5 a 10 churrascarias mais ou menos aqui na beia área já é churrascaria boa né? bem boa fogo de chão tá em todo lugar também né? cara esse fogo de chão tá só porque eu nunca fui mas eu já ouvi na fogo de chão eu nunca fui eu já não ouvi muitos bons comentários de lá entendeu? mas a espetos é bacana eu gosto a galpão gaúcho também tá crescendo bastante já tem já tem bastante lojas já a galpão gaúcho tá crescendo assim aqui Los Angeles tá espalhando loja aí pro pra todo lado tá abrindo um em Las Vegas tá abrindo um aqui em em Roseville é essa semana quinta-feira tanto é que o o rapaz que tava que construiu que construiu lá ele tava aqui em casa ontem que é um amigo meu ele tá junto com o galpão gaúcho fazendo essas mas pra quem pra quem tem tempo que não come um churrasquinho que vem que vier passear aqui que se eles não têm acesso a isso aí a gente recomenda o galpão gaúcho tá aí pra finalizar aquela pergunta né qual que é os projetos do futuro aí como é que vocês veem aí vocês vão ter mais food trucks vocês pretendem arrumar um lugar físico vai montar uma franquia aí como é que é o projeto de vocês aí pros próximos 5 10 anos aí rapidinho aqui ela voltou a estudar agora tá fazendo cosmetologia né e eu tô vendo que a área de estética tá melhorando muito então nos próximos 4 anos se Deus quiser ela vai tá abrindo o negócio dela eu vou tá fechando o meu só pra aproveitar não vai não mentira bom também nem vem mas a gente já pensou nessa possibilidade já a gente tem muito cliente que fala cara aonde que é o restaurante de vocês não a gente não tem mas e por que que vocês não tem entendeu tipo assim primeiro cara é muitas é muitas horas restaurante funcionário é difícil de achar ou seja e é um restaurante e o restaurante físico é ele requer muito mais tempo vamos dizer não que a gente trabalhe pouco mas com esse tempo que a gente já tá no business que a gente tá no mercado de caminhão ele é um mercado mais tranquilo entendeu você vai no evento ali você fica 3 horas você consegue fazer uma venda aqui no restaurante provavelmente você levaria o dia todo entendeu vamos dizer dependendo do tamanho do restaurante certo o custo o custo é mais barato não que não tenha custo mas tipo assim só o aluguel de estabelecimento aqui em São Francisco aqui na Califórnia é muito caro o custo de vida aqui é muito caro ou seja pra pessoa começar alguma coisa a possibilidade eu tava eu tava eu vi esses dias pra trás que de 100 restaurantes que abrem aqui na Beária em menos de 2 anos 90 fecha caramba então tipo assim a probabilidade de não dar certo é muito grande é muito grande entendeu eu acho que o negócio mais é o aluguel por exemplo teve muita gente na pandemia até agora né Fábio que eles fecharam o restaurante e montaram um food truck eles fizeram o caminho inverso justamente por causa disso de funcionário menos mão de obra aluguel que é um absurdo de caro sabe então assim eu até cheguei a cogitar a gente chegou a cogitar a hipótese de montar um lugar físico né ano passado aí eu falei Fábio quer saber não vamos mexer com isso porque é muita dor de cabeça e os lugares que a gente acha pra poder alugar aqui é tudo restaurante grande né tudo grande é difícil achar uma coisa pequenininha pra poder alugar porque os pequenininhos tá todo mundo já com eles porque é o que é mais fácil de manter e controlar né só se te dar errado é menor né menor e outros espaço grande é mais funcionário é mais tudo né mais tudo então eu falei pra ele falei se a gente conseguir o que a gente procura agora é conseguir um espaço que a gente possa alugar por exemplo um estacionamento ou às vezes a gente acha que posto de gasolina sabe que eu possa parar o caminhão lá dentro e ficar ali que aí já vai ser uma área privada fazer um ponto permanente ao invés de ter um restaurante fixo arrumar um ponto onde eu possa deixar o caminhão pra trabalhar como se fosse um restaurante onde eu posso pôr umas mesinhas entendeu posso colocar a mesinha pra galera sentar e pago aquele estacionamento que seja um pátio né pago ali por mês o dono e tem aquele meu espaço entendi então é essa questão essa questão de tamanho de restaurante eu sempre falo pessoal né eu já dei algumas consultorias tanto na China quanto aqui em Dubai e às vezes eu sempre sugiro espaço assim de uma certa metragem dependendo do modelo de negócio né e às vezes todo todo empresário que a primeira vez que vai abrir restaurante ele fala não rapaz eu quero um lugar assim grande de tal aí eu falo pra ele eu falo olha primeiro pra construir né 5 mil dólares o metro quadrado construído né então assim quando você vai pra 400 metros que já é grande é tanto agora se você quer mil metros é tanto que você vai investir depois com 300 metros construído você vai ter tantos funcionários operando com mil metros você vai ter tantos funcionários e vai custar tanto só pra só pra empatar o jogo é tanto de dinheiro aí o pessoal começa a rever os números porque o pessoal muitas vezes é mais cadeira é mais mesa é mais torneira é mais interruptor é mais lâmpada pra botar é mais ar-condicionado e se você não mostrar o número bem na cara deles assim tem muito que fala não eu quero fazer não quer fazer faz né agora sim vai ter que dar sorte porque quando a gente começou você lembra quando a gente começou o nosso negócio a gente nem queria caminhão a gente tava procurando por um lugar físico só que a gente queria igual você falou a gente queria uma coisa pequenininha só que a gente não achava era tudo tudo que tava disponível era tudo restaurante tipo assim imenso tudo grande eu falava Fábio grande eu não quero eu quero uma coisa assim pequenininha bem pequenininha e aí é ganhar na mega cena né pra você conseguir achar uma coisa pequenininha numa área boa eu tava conversando sábado passado com porque a gente vai em cervejaria também né eu tenho dois sábados do mês nessa cervejaria que é em São Carlos eu levo meu caminhão lá e o cara faz a cerveja artesanal dele e eu vendo eu vendo a minha comida ele vende a bebida dele lá num local bacana e ele tá aumentando o espaço dele agora ele pegou o galpão do lado cara por mês é 15 mil dólares só de aluguel 15 mil dólares 15 mil dólares e pra vender 15 mil dólares cara é muita tem que vender muita cerveja pra vender não e fora assim funcionário fora tudo que você vai ter que não é só os 15 mil né de despesa entendeu tipo eletricidade é um monte de coisa é um monte de coisa envolvida então o aluguel aqui na Bay Area só pra você ter uma ideia eu não sei se você sabe mas o aluguel daqui da onde a gente vive é o aluguel mais caro do país caramba é eu já assim pela televisão a gente sempre olha assim e fala que a Califórnia virou o estado mais rico pra morar por isso que muitas empresas o Elon Musk queria mudar lá pro Texas e ter outras empresas já foram muita gente foi pra outros estados porque ficou inviável com o negócio aí dessas empresas tecnologias se concentrar tudo aí levou muito dinheiro só que daí o estado ele quer morder muito grande aí os caras falam não vai embora a taxação aqui é muito alta aqui tem a taxa do estado e tem a taxa federal que só nisso daí você vai no supermercado por exemplo você vai num supermercado fazer compra na Califórnia é quase 10% ou seja o dia que a gente foi passear na Flórida que eu fui no posto que eu comprei a gente comprou a mesma quantia que comprava aqui que eu pagaria 20 dólares de taxa lá eu lembro que eu paguei menos de 2 dólares caramba mas aí não é aquele sistema de VAT igual tem na Inglaterra na Austrália aqui que só o consumidor final paga o imposto por exemplo aqui em Dubai é 5% na Austrália é 20% na Inglaterra é 20% também eu acho você chega lá na nota tá o valor tá o VAT aquilo ali é o que vai pro governo é assim também aí é a mesma coisa aí aqui tem produtos que é taxados e produtos não taxados vamos supor verdura mesmo produz esses aí não tem taxa ele só vai ser taxado depois que você cozinhe ele por exemplo você compra uma batata quando você compra a batata ela não tem taxa só porque se você transforma essa batata num purê aí você como você usou o gás você usou o tempo entendeu aí ela já é taxada quando você for passar pro cliente você já tem que passar pro cliente cobrando taxa muito legal isso aí faz sentido o legume não tem taxa agora quando você vende um produto já processado aí você faz agora uma curiosidade a gente vê na televisão assim mas a gente não sabe se é verdade ou não existe aquela essa lei doida que o pessoal faz na televisão que o caboclo pode ir no mercado roubar um pouquinho lá e não é preso ou é ficção? não é verdade tô até pensando em mudar de profissão tô pensando em virar ladrão se a gente fizer um todo dia 999 dólares aí ó pensa tá com o nosso cara é até até mil dólares até 999 99 centavos não é considerado crime mas quantas pessoas podem entrar no estabelecimento e roubar isso aí porque se entrar 20 pessoas no estabelecimento e roubar isso o cara tá perdido por exemplo igual a Home Depot aqui que é a loja de material de construção esses dias eu cheguei eu brinquei com o vendedor eu falei cara essa lei funciona mesmo eu falei e se eu sair daqui sem pagar esse negócio o que vai acontecer ele fala nada ele falou não vai acontecer nada você vai levar você vai levar de graça mas e quantas pessoas fazem isso daqui por dia ele fala cara o tempo todo porque você chama a polícia a polícia não vem porque não é crime caraca você não pode você não pode pôr a mão na pessoa porque vamos supor se algum funcionário de lá foi o que ele falou pra mim você pode tentar abordar a pessoa mas sem colocar a mão nela antes dela sair da faixa amarela porque todo estabelecimento aqui tem uma linha que a partir do momento que você passa da porta de saída você saiu dali aí tem uma linha que tá logo ali na frente que ela é um ela é amarela e é tanto é que é pra cego pra pessoa que tem problema de ah tá sei qual que é então depois que você passou daquela faixa amarela ali você pode chamar o presidente que não vai conseguir fazer nada por quê? porque é lei entendeu? aí eu brinquei com o cara eu falei rapaz tu acha que eu não vou pagar esse negócio não tô achando esse negócio meio caro se eu sair daqui sem pagar o que vai acontecer? não vai acontecer nada já pensou? você vai no Walmart todo dia compra o estoque lá do food truck aí você vende a comida seu custo de AIB é zero velho o seu custo o seu custo caramba pessoal o negócio é a galera ter coragem porque se tiver a coragem de fazer faz igual tem muita farmácia muita coisa começou a fechar porque era pessoal roubando todo dia e aí por exemplo o segurança só filma o cara saindo com a mochilinha e pronto tanto é que mas mil dólares é dinheiro porra olá pessoal então a gente agradeceu a Ana e o Fábio porque a partir dali o negócio virou resenha e a gente ficou batendo papo sobre coisas aleatórias até bem mais espero que tenham gostado a gente vai fazer muito mais vídeo a gente vai estar postando vídeo toda terça quarta quintas e vamos sempre colocar profissionais pessoas que se inspiraram a trabalhar fora espero que vocês se inscrevam compartilhem e sigam a gente no nosso canal e se inspirem com pessoas que saíram do Brasil com um propósito e vocês podem fazer o mesmo até lá